Caraúbas do Piauí, nós enfrentamos muitas dificuldades, dois anos de trabalho e não andava, não haviam conversões, o trabalho cada vez definhava mais. Aprovamos em assembleia e abrimos daquela congregação, desistir. E então quando fomos fazer o comunicado ao missionário, nos deparamos com algo que só Deus poderia fazer, porque nós tínhamos orado e aprovado. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar, sem limites, adorar, adorar, trazendo o mundo, adorar, trazendo a praia. A palavra de Deus nos diz claramente, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Temos experimentado isso na nossa igreja. Lembro bem quando nós iniciamos a caminhada de plantar igrejas. A primeira igreja que plantamos foi Caraúbas do Piauí. Nós enfrentamos muitas dificuldades, dois anos de trabalho e não andava, não haviam conversões, o trabalho cada vez definhava mais. Aprovamos em assembleia e abrimos daquela congregação, desistir. E então quando fomos fazer o comunicado ao missionário, nos deparamos com algo que só Deus poderia fazer. Porque nós tínhamos orado e aprovado algo. Mas quando chegamos lá, vi uma placa na frente da casa do missionário dizendo-se, vende-se. A casa estava ao lado do templo. E então quando vimos aquela mensagem, entendemos que Deus estava nos conduzindo no outro caminho. Fomos então conversar com ele para ver a possibilidade de comprar aquela casa. Deus nos abençoou, compramos a casa que foi transformada posteriormente em uma sede de um projeto social. E a maior bênção foi organizar aquela congregação e igreja em 2014. E vi ali uma igreja vibrante hoje. Uma igreja que tem congregações, uma igreja que tem um lindo projeto social com crianças, que é referência naquela região. Então nós entendemos que precisamos depender sempre de Deus. Mesmo nas horas mais difíceis, mesmo nos problemas mais complicados, ele não perde o controle. Ele está no controle. E se confiarmos, ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Graças e paz, amada igreja. Estamos aqui hoje para falar da importância do dízimo para nós, enquanto família. E o dízimo para nós, eu poderia dizer que, quando eu penso no dízimo, vem à minha mente três palavras. Plena alegria, gratidão e unidade. Por que plena alegria? Porque não cabe na minha mente, a minha mente não consegue abarcar o privilégio de poder devolver 10% de tudo aquilo que Deus me dá. E gratidão porque eu tenho cada vez mais refletido sobre a minha eterna gratidão. Porque ele me salvou e me dá o privilégio de conhecer os seus estatutos e dia após dia tentar cumpri-los. E esse é um deles que eu cumpro com grande alegria. E unidade porque o dízimo na minha casa, com o meu cônjuge, foi motivo de contendas. Ele discordava, ele investia contra, mas Deus o alcançou e transformou esse pensamento dele. Realmente, no início, quando eu não conhecia Deus, eu criticava a minha esposa. Mas depois que eu fui alcançado pelo sangue de Jesus Cristo, eu sou dizimista há nove anos e dou de coração quanto vida eu tiver. Então, quando eu penso em devolver, vem à minha mente o Salmo 16, verso 2, que diz A minha alma diz ao Senhor, Deus meu e Senhor, nada eu tenho além de Ti. Então, tudo que eu tenho é do Senhor, tudo vem dele. Nós não devemos relacionar o devolver com a abundância ou com a escassez. Muito ao contrário, o devolver é o privilégio que nós temos de sermos fiéis no dízimo com gratidão e amor, reconhecendo que tudo que Deus faz é perfeito. No meu caso em especial, depois de 32 anos de trabalho na mesma empresa, em um dos maiores salários do Estado, porque o Estado não oferece grandes salários, eu sofri a redução de mais de 70% do valor. E, para a honra e glória do meu Deus, isso nos edificou como família, como pessoa, como cristãos, e nunca foi motivo para que eu não fosse fiel com o meu dízimo. Aliás, a perda do emprego veio em razão de uma oração que eu fiz, mas eu não fiz para perder o emprego. Eu pedi algo que eu achava impossível, e Deus trouxe o impossível da minha mente para a possibilidade da minha vida através da perda do meu emprego. Então, dizimar, tem relação com compreender a fidelidade e o amor de Deus para conosco. E aí ele disse assim, você não vai poder mais ter carro que eu venda, você não vai mais poder comprar bolsa, eu só preciso de um e eu serei feliz com um. E ele ficava me ameaçando, e aquele monte de sapato, eu não preciso deles. A verdadeira felicidade e liberdade não estão nessas coisas. Pelo contrário, essas coisas nos aprisionam e nos escravizam, e nos escravizam de tal maneira que tira a nossa visão. É outra coisa importante na viagem missionária. Além de você entender para onde é destinado o dízimo, o dinheiro, as ofertas, você percebe o quanto é importante. Eu sempre pensava assim, meu Deus, a vida é tão rápida, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu não posso ir, tem quem se dispõe a ir. E o Senhor está me dando recursos, então aquilo bastou para mim, o meu coração ardia de alegria, de contentamento. Meu Deus, Tu me deste condições de participar do jeito que o Senhor entende. Agora eu posso participar financeiramente. Mas um dia, eu sempre pensava, um dia eu vou poder participar pessoalmente. E agora eu posso. Então, amada igreja, é por esta razão, pelo que nós vivemos como família, e eu pessoalmente, também com a minha família, e também no meu lado profissional, e até, eu digo, de graduação também. Eu aprendi que tudo que eu consegui, em todos os momentos da minha vida, em todas as decisões, a maior e a mais privilegiada delas, foi aceitar a Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a direção dele, nesse momento de estudo da palavra, e meditação. Irmão Ribamá Mota, vem aqui no microfone, nos dirige em oração. Oremos, Senhor, nós te agradecemos, pela noite que o Senhor nos deu, a noite de paz, pelo sono tranquilo e restaurador. E te agradecemos, Senhor, por esse novo dia, por estarmos aqui como igreja do Senhor, para adorar, exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor Deus, muito obrigado, por tudo que o Teu nome tem nos proporcionado. Abençoa, Senhor, o Teu servo, que vai ministrar a lição, nesta manhã, que nós possamos estar com o coração aberto, receptível, a Tua palavra, e que possamos viver, de verdade, esta palavra, no nosso dia a dia. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora ser dirigidos pelo Ministério de Louvão, eu acho que é, porque a nossa ordem aqui agora está... Vamos ler a palavra de Deus juntos? Eu vou me achar, daqui a pouco eu me acho. O nosso tema do ano é o tema da Convenção Batista Brasileira, ensinando a mensagem do reino a todos os homens. Vamos dizer juntos? Ensinando a mensagem do reino a todos os homens. Muito bem. E a divisa? Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A quantos o Senhor, nosso Deus, chamar? Atos 2,39. Agora vamos cantar. Venha o teu reino. Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos ficar em pé. Esse cântico, Venha o teu reino. Ele é o cântico oficial desse nosso tema. E que nós possamos estar vivendo a vontade de Deus e clamando para que o reino de Deus esteja em cada um de nós e que nós estejamos contribuindo para esse reino. Amém? Então vamos aprender, vamos cantar esse cântico que é muito especial que fala sobre o reino de Deus. Nosso Pai, que o teu nome esteja no estilo santo Venha o teu reino Dá-nos hoje o alimento necessário para viver O pão de cada dia Perdoa aos erros Perdoa aos erros E tempos cometidos Como perdoamos em nos ofender Não nos deixem cair E provações de velas Mas livra-nos do mar Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é do céu Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é do céu Como é do céu Nosso Pai Que o teu nome seja mantido santo Venha o teu reino Dá-nos hoje o alimento necessário Dá-nos hoje o alimento necessário Dá-nos hoje o alimento necessário Para viver Paz em cada dia Perdoa aos erros E tempos cometidos Como perdoamos em nos ofender Não nos deixem cair Não nos deixes cair E provações severas Mas livra-nos do mar Clamemos venha o teu reino Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é do céu Venha o teu reino Venha o teu reino Faça a tua vontade Seja assim na terra Como é do céu Venha o teu reino Faça a tua vontade Porque Teu é o reino Porque Teu é o poder e a glória São Deus para sempre Porque o reino pode a glória São Deus para sempre Amém 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 Os irmãos podem sentar Amém 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 raszam O pacto das igrejas é lido na organização da igreja, junto com todos os que estão se organizando como igreja, como um pacto nosso, uns com os outros e com Deus. O pacto das igrejas diz do nosso entendimento do que é ser reino de Deus, do que é ser igreja. E eu fiquei pensando que a gente deveria refletir um pouquinho nesse pacto que a gente tem. Então eu queria começar hoje, na manhã de hoje, não vai dar para a gente fazer isso totalmente hoje, mas eu queria abordar, nesses domingos pela manhã que nós estamos juntos, cada um desses compromissos que a gente faz com o pacto. Passa aí o próximo slide, vamos ler juntos, eu vou ler com os irmãos, vamos ler juntos o início do pacto, vamos lá? Então, vamos ler juntos. O seguinte pacto, e aí, a gente então começa o nosso pacto, o nosso compromisso. E diz assim, nós nos comprometemos a, auxiliados pelo Espírito Santo, esse é o primeiro compromisso nosso, andar sempre unidos no amor de Cristo, no amor cristão. Então, eu queria que a gente pensasse sobre esses compromissos que a gente faz no pacto das igrejas, que os irmãos desta igreja fizeram em 1914, quando aqui foi fundada a primeira igreja batista em Teresina, que já foi a primeira igreja batista de Teresina, a primeira igreja evangélica batista de Teresina, e hoje, a primeira igreja batista em Teresina. O primeiro ponto do nosso compromisso no pacto é esse aí, andar sempre unidos no amor cristão. Eu quero que a gente pense sobre isso, pense. Um. Não. Assim também já foi para o Amém. Volta. Eu queria que a gente pensasse em cada parte da frase que nós recitamos. Andar sempre unidos no amor cristão. E antes de dizermos esta frase, a gente disse auxiliados pelo Espírito Santo. Pronto. Agora. Primeira coisa, estamos dizendo que nós vamos ser unidos no amor cristão, mas auxiliados pelo Espírito Santo. Aí nós dizemos andar, próximo, sempre unidos no amor cristão. Cada parte do que nós colocamos como pacto, nós dizemos que vamos fazer isso auxiliados pelo Espírito Santo. Nós vamos andar, nós vamos viver sempre, não é uma vez, nem duas, um ano, nem dois, sempre unidos no amor de Cristo ou no amor cristão. O que que tem o sentido de dizermos que nós vamos fazer isso auxiliados pelo Espírito Santo? Próximo. Quando nós dizemos que vamos fazer isso auxiliados pelo Espírito Santo, nós estamos dizendo que a nossa unidade, ou a nossa união, é uma questão espiritual. A gente não promove a união da igreja com decisões administrativas. A gente não promove a união da igreja com aprovação da liderança da igreja. É questão espiritual. Primeira de João 2,9, o João diz assim, o que odeia seu irmão é o quê? Está nas trevas. Até agora está nas trevas. E olhe o que ele continua dizendo em 2,11. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Questão espiritual. Próximo. E o Senhor Jesus disse, na oração que fez por nós, pela sua igreja, e rogo para que todos sejam um. Um. A unidade e o amor uns pelos outros é alcançada, recebida, mediante uma ação de Deus em nossas vidas. Jesus não disse, próximo. Jesus não disse a seus discípulos que eles fossem um. Vão lá e se façam um. Vão lá e decidam que vocês vão estar unidos. Ele olhou para o Pai e pediu, rogo que os senhores façam um. Não era uma questão nossa. Não era uma questão de Deus. A unidade do povo de Deus nunca pode ser fabricada pelo homem. Não é uma questão de estratégia, de acordo, de pacto. É algo que Deus gera em nós. E aí a gente precisa entender isso. Quando a gente olha a igreja que Jesus iniciou, tinha gente de todo jeito, de todas as classes sociais. Dos mais cultos aos menos incultos. Mas eles foram um a tal ponto que impactaram o mundo da época. Não era uma questão de decisão deles. Era uma questão de que Deus estava produzindo isso em suas vidas. A outra parte que nós dizemos é andar sempre unidos. Andar sempre unidos. Observe que Jesus diz para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa união como crentes, a nossa maneira de viver como crentes, é o testemunho mais forte que o mundo pode receber. Jesus está dizendo que o mundo vai crer que ele é o Messias, que ele veio para salvar, quando o mundo olhar e ver a nossa unidade e ver a maneira que nós vivemos. Próximo. Assim é o resumo da primeira igreja que a gente conhece. Perseveravam na comunhão, todos os dias os que criam estavam unidos e aí o resultado acrescentava-lhes o Senhor cada dia, os que iam sendo salvos. O impacto na comunidade, a salvação de vidas, era o reflexo do que a comunidade lá fora olhava e enxergava a maneira que aqueles crentes viviam. Como eles estavam unidos, como eles estavam preocupados uns com os outros, como eles dividiam as coisas uns com os outros. isso era o que trazia impacto e fazia com que eles crescem, que então aquela igreja era uma igreja do Senhor. Nós dizemos assim, próximo. Foi? Não? Próximo? Passou não. Agora. É o amor uns pelos outros, o elemento identificador dos verdadeiros seguidores de Cristo. Olha o que Jesus diz em João 13, 3, 33. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamou uns para os outros. Identifica a gente como salvo, identifica a gente como crente, mas ao mesmo tempo impacta lá fora para que aqueles que estão lá fora creiam que Ele é o Messias, que Ele é o nosso Salvador. Para encerrar, nós nos comprometemos, é o pacto que essa igreja fez em 1914 e que a gente precisa viver hoje. Nós nos comprometemos a... Não é capacidade nossa, não é algo que a gente promova, auxiliados pelo Espírito Santo. É algo que vem de Deus em nós. Se o Espírito tiver liberdade em nós, se Ele nos dirigir, vai acontecer. Auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre, sempre. Não é só em 1914, ou 1915, ou 2014, quando nós fizemos 100 anos. Sempre unidos no amor cristão. É o nosso desafio, hoje e sempre. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por refletirmos na Tua Palavra. Nos conduz agora no estudo dela. Abençoa o pastor Augusto na condução. E põe o Teu Espírito a nos aquietar. De tal forma que a gente possa ser moldado por Ele. E que Ele possa aplicar as verdades da Tua Palavra às nossas vidas. E Ele tem a liberdade de fazer as mudanças que precisam acontecer em nós. Para que sejamos, de fato, Igreja de Cristo. Igreja do Senhor. Para que assim sejamos identificados como discípulos do Senhor. E o mundo, olhando para nós, creia que Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar a palavra ao pastor Augusto. Para a condução do estudo. Eu vou pedir o auxílio aqui dos nossos... homens e mulheres do microfone. Eu vou pedir aos irmãos que participem ao máximo possível. Mas eu vou tomar aqui uma decisão, pastor Augusto. O senhor me perdoa? Eu queria que os irmãos não monopolizassem. Os irmãos que são mais faladores. Você sabe que os irmãos são mais faladores. Se o irmão começar a falar muito, eu vou dizer... O irmão tem duas participações só. Hoje, no estudo. Só duas. No máximo, duas. Depois de duas, o irmão silencia e deixa outros participarem. Porque a gente quer que a maior parte dos irmãos participem. Porque se alguns só falarem, os outros só ficam sentados. Então, você conta. Uma, aí só tem mais uma. Guarda a bala aí, porque você vai ter que economizar para acertar direitinho. Duas, aí acabou. Aí nós vamos ter que dar chance para outros. Porque eu gostaria que toda a igreja participasse. Toda a igreja. Perguntando, comentando. Então, os meninos aqui vão ficar com os microfones. Rodando lá atrás, naqueles últimos bancos. Para o pessoal lá de trás falar também. Participar. Mas nós queremos todos participando. Eu sei que alguns são mais falantes do que os outros. Eu, por exemplo, se eu começar a falar, você está perdido. Não fala mais ninguém. Então, assim, a gente tem que usar aquele fruto do Espírito chamado... Hã? Qual é o fruto do Espírito que faz a gente se controlar? Olha aí. O meu companheiro ali de guerra já recitou. Domínio próprio, não é? Domínio próprio. Sabe que tem um cântico... Eu estou fazendo isso porque o pastor Augusto estava arrumando ali, viu? Sabe que tem um cântico antigo que, quando começava a cantar nas igrejas, eu tremia. Dizia, se você me vê fazendo isso e aquilo, não se preocupe. É porque eu não posso me controlar. E a gente cantava nas igrejas. Calma, pastor Augusto. E a gente cantava na igreja essas coisas. Eu digo, meu Deus, no dia que foram cantar na igreja, não. Esse aqui ninguém canta. Mas por quê, pastor? Porque se você não pode se controlar, não tem o fruto do Espírito. Então, se não tem o fruto do Espírito, não é salvo, não é filho de Deus. Como é que eu vou cantar esse negócio aqui? Hã? Aí tem um outro agora que diz assim, se você olha para dentro de mim, não tem nada bom, só desgraça. É assim? Não, se eu fosse perdido, aí era legal, né? Perdido, realmente. Realmente, não é? A Nairine está cantando ali, está balançando com a cabeça que ela gosta. Se você olha para dentro de mim, não, não. Tem o Espírito Santo. E tem muita coisa boa, porque o Espírito Santo mudou o meu ser. Não pode ter coisa ruim, não. Se tiver, está errado. Já, pastor Augusto? Rapaz, você é corajoso. Botar seu notebook aí para ser corajoso. Ah, porque eu digo, rapaz, esse homem tem mais corajoso do que eu. Isso aí, Yuri. Você não é uma influência, né, Yuri? Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Amém? Estamos aqui para, nessa manhã, estudar com os irmãos, a terceira carta de João. Então, abra sua Bíblia neste livro e juntos vamos estudar, né? Terceira epístola de João. Uma carta muito curta, mas com grandes ensinos. Nós vamos ler essa carta, aliás, nós vamos acompanhar. São 15 versículos nessa carta. E, para facilitar e ser algo diferente, nós trouxemos um áudio em que narra essa carta. Irmão Cláudio, terceira epístola de João. Terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas de ótrefes que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Muito bem, irmãos. Amém. Texto narrado de Terceira João, Terceira Carta de João. E a narração é baseada na tradução da Almeida Revista Atualizada. E a lição de hoje, o tema dado pela revista, a obra missionária e a vida cristã. Mas antes de nós falarmos da lição em si, algumas coisas importantes para nós. Eu vou tirar esse óculos que o médico disse que ia me ajudar, não ajuda em nada. A Carta de João, Terceira Carta de João, ela não é uma instrução paterna a filhinhos, mas instruções paternais aos cristãos. Ok? Cláudio? E ela foi pouco utilizada antes do terceiro século. Eusébio, um dos pais da igreja, colocou a carta entre os escritos questionáveis. Para Eusébio, a carta talvez não fosse inspirada pela expressão por Deus. Não era digna de verdade, então tinha que se ter cuidado com essa carta, né? Mas os pais da igreja, fora Eusébio, manifestaram a essa carta a credibilidade. Ou seja, eles não deram incerteza a ela e por isso atribui a ela a autoria joanina, ok? De João, o apóstolo. Na carta não tem identificação do autor. O autor se identifica como presbítero, que é a mesma identificação da segunda carta. Ele não diz assim, eu, João, escrevo a vocês. No caso, a você, né? E os pais da igreja atribuíram a João, o apóstolo, a autoria dessa carta. E a igreja adotou, por tradição, a autoria dessa carta a João, ok? Nós, cristãos, ou evangélicos, e alguns gostam de dizer protestantes, nós temos tradições, ok? Só que as nossas tradições, elas não ultrapassam, não são superior ao ensino bíblico. Então, nós não temos a tradição de que algumas pessoas devem ser veneradas. A tradição que nós adotamos é em relação à ideia de alguns livros e alguns pontos que são passados ao longo da história. No caso, a tradição aceita que o apóstolo João é o autor dessa carta, ok? Seguindo. Próximo, isso. O autor se identifica como presbítero, né? E é o mesmo uso do vocábulo em segundo João, então isso vai indicar que os dois textos, segundo João e terceiro João, são de autoria da mesma pessoa. As duas cartas também têm como identidade a referência, andar na verdade. Segundo João, capítulo 4, diz, versículo 4, perdão. Alegre-me muito por haver encontrado alguns dos seus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Terceiro João, versículo 3, diz. Pois, alegre-me muito quando os irmãos vieram e em teu favor testemunharam de como andas na verdade, né? Então, vocábulos conhecidos, expressões conhecidas. Em segundo João é o presbítero e fala andar na verdade. Terceiro João é o presbítero e fala andar na verdade. Por isso nós entendemos que é o mesmo autor, né? Por essas semelhanças e pela tradição da igreja, dos pais da igreja, torna-se mais eloquente e sábio adotar João, o apóstolo amado, aquele que reclinou no Pai de Jesus como autor da terceira carta, ok? Qual o propósito de João ter escrito essa carta? Primeiro, elogiar e depois repreender. Obrigado. A gente viu que é uma carta dedicada a uma pessoa, Gaio, e a essa pessoa, João, elogia a sua atitude altruísta e por sua hospitalidade cristã. E também, nessa hospitalidade, apoio à obra missionária. Gaio recebia algumas pessoas que eram enviadas por João às igrejas e levavam palavras, apoio. e ele recebia essas pessoas, cuidava delas e ainda dava parte do sustento para que continuasse seguindo. Então, eram os missionários. Por isso, João tece muitos elogios a Gaio, porque era uma pessoa que dava suporte à obra missionária e era um hospedeiro de primeira qualidade, ok? Bem, aí tem a antítese, o contrário, né? Que é justamente Diótrefes. O texto indica que Diótrefes também era líder de igreja. Ou um missionário, um pastor, ou um diácono, ou um senhão, era alguém que cuidava da igreja. O problema é que Diótrefes se achava dono da igreja e não sustentava e não ajudava os missionários que por lá passaram, e ainda repreendia os irmãos que tentavam fazer tal coisa. Quem tentasse ajudar alguém ou missionário, esse Diótrefes se expulsava da igreja, né? Então, não era uma pessoa de bons elogios, mas de repreensão. Também, ele elogia Demetrio, que provavelmente é a pessoa que levou essa carta a Gaio, por seu comportamento, por sua conduta. Mais uma vez aqui, irmãos, está ligada a ideia do ser e do agir, né? Vivemos em um tempo em que essas ideias de conduta são questionáveis. Não sei se vocês se lembram, no passado, quando alguém dizia ser ou se declarava homossexual, era algo que causava escândalo, hoje causa alegria na mídia, né? Que assumiu que ia de verdade, alguém dizer que antes era furtador, um ladrão, um roubador, as pessoas tinham rejeição a isso, hoje isso virou espetáculo, né? Nosso mundo hoje. Então, algumas ideias de valores, elas estão pervertidas na nossa sociedade hoje. E nós, como cristãos, temos que entender que os nossos valores são demonstrados em nossa conduta, em nosso modo de viver, não estão separados, irmãos, essa é a questão. A conduta de Gaio e de Demetrio estavam intimamente ligados ou ligadas com a sua ideia de ser, o seu crer, né? Não há como dividir, eu creio isso e faço aquilo. Não é bíblico, não vem de Deus. Por isso, João elogia Gaio por sua conduta, que era um reflexo daquilo que ele cria, né? Daquilo que, de fato, ele entendia ser o Evangelho, ok? Gaio, a gente não pode identificar quem é essa pessoa, né? Logo porque esse nome era um nome comum no Império Romano, na época. Atos 19, Atos 20, verso 4, fala isso. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Atos 24, e acompanharam-nos Sopatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, e secundo, de Tessalonic, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tico e Trófimo da Ásia. Essa pessoa era ajudante de Paulo nas suas viagens, mas não quer dizer que seja o mesmo destinatário dessa carta, né? Não quer dizer isso. Acredita-se que essa pessoa fosse um filho na fé de João. Logo porque ele demonstra uma certa intimidade, dizer amado, né? Meu querido, meu amado. E ele demonstra como presbítero, então, alguém que ele tenha ganho para Cristo, e aí ouve falar do testemunho dele, do que ele tem feito, e provavelmente Gaio tenha sido uma pessoa em que João tenha ganho, evangelizado, tenha se convertido, ok? Muito bem. O tema dessa carta vai revelar um contraste entre Gaio e Diótrefes. Nós temos em Gaio uma conduta, na verdade, serviço, e temos em Diótrefe arrogância e autoritarismo. Diótrefe se achava, então, o Todo-Poderoso da igreja, que podia mandar e desmandar, enquanto que Gaio tinha uma postura de servo, né? E essa é uma das verdades ou vertentes do cristianismo em termos de igreja. Nós somos servos e não donos da igreja. A igreja não é nossa, ela não nos pertence, ela pertence a Jesus Cristo. Como membro desse corpo, não temos uma função a exercer para o bom andamento do corpo, mas nós não somos donos deste corpo, né? Na analogia, na metáfora da igreja em relação ao corpo de Cristo, quem é que comanda? Está apressado, hein, Claudio? Está não, né? É lá mesmo, hein? Ah, tá bom. Eu estou de olho, hein? Muito bem, irmãos, na analogia, quem comanda o Todo-Corpo? A cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Cristo, né? Ele que comanda. Do pescoço para baixo, tudo obedece ao que a cabeça comanda, ok? E isso em relação ao corpo de Cristo, em termos de analogias, de ótrefes, né? Então, achava a cabeça. Ele dizia quem deve ficar, quem não deve ficar, quem pode, quem não pode, quem recebe, quem não recebe, quem vai, quem fica. Já Gaio tinha uma postura de servo, de servir ao Senhor da obra, ok? João enfatizou a verdade, ou que a verdade era um tipo de conduta que combinava com a doutrina que os cristãos professavam, né? Andar em verdade. E isso lembra aquilo que o pastor falou agora há pouco sobre o par das igrejas cristãs. De andar, né? Auxiliado pelo Espírito Santo no amor cristão. E João 13, 33, né? Que ele usou o texto para falar sobre isso. Traz uma verdade muito mais profunda. O povo lá fora vai reconhecer que nós somos cristãos se nos amarmos uns aos outros, né? Aí você vai lá para Atos capítulo 2, que mostra que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O acréscimo às pessoas, em termos de salvação, era resultado da vida da igreja. Vocês entenderam a grande verdade nisso? Uma igreja que vive o amor de Cristo, que anda de acordo com os ensinos do Novo Testamento, automaticamente ela cresce. Uma igreja saudável, automaticamente, eu perdão, naturalmente, essa palavra correta, cresce. Naturalmente ela cresce. Porque o que comanda esse crescimento é a cabeça que é Cristo. E todos, debaixo do comando de Cristo, vão crescer. A igreja primitiva era assim. Eles não saíam no domingo à noite, eu perdão, no domingo à tarde, Yuri. Tu saiu lá em Codó, domingo à tarde, para evangelizar, entregando um folheto? Tu ia? Eu lembro também da minha época, né? Saia todo felizinho, bonitinho, né? Arrumadinho, aquela coisa toda, o menino da mamãe foi lá e entregava um folheto, né? Para as pessoas do domingo à tarde. Eles não faziam isso. A igreja vivia o cristianismo, o amor de Cristo de forma tão intensa, que as pessoas lá fora viam a diferença. E essa diferença era atrativa. E as pessoas se convertiam. Eu acredito que é o que falta hoje, em termos de igreja, falando de forma bem generalizada. Nós, igreja, dentro, precisamos viver o amor de Cristo. Para que lá fora as pessoas vejam a grande diferença. E é um grande desafio, irmãos, é um grande desafio. Gaio e Diótefes são antagônicos. Uma ajuda a obra no cenário, a outra atrapalha. E quem mais tem atrapalhado o crescimento da igreja, irmãos, não é lá fora. Não são pessoas lá fora que atrapalham o crescimento da igreja. São pessoas dentro da igreja. Primeiro porque as pessoas não vão querer saber se você é um crente teórico, ou um crente nominal. Aí eu vou para a igreja, eu sou servo do Senhor Jesus, eu uso a minha Bíblia como rexona, né? Bota aqui. E aí vou para a igreja tranquilo, feliz da vida. Mas lá fora do meu trabalho, na minha casa, né? Na minha casa, eu estou hoje, eu fui para a igreja, eu escutei, vem o teu reino, né? Venha o teu reino. E você canta, o básico chega em casa, então você bota lá, só para contrariar. Fala uma banda da atualidade aí, que eu não sei. Está atualizado, né? Saiu pela direita, hein? Sabe, você na sua casa, bota aquelas músicas. Aí você disse, não, mas a música não vai me perverter, nem tirar a minha salvação. Mas lá fora, quem ouve, não vai me identificar como cristão. Não vai. Um cidadão estava reclamando que o filho dele estava ouvindo Maria Gadu. Eu não sei se eu já cheguei a ouvir essa pessoa. Eu sei que Maria Gadu nasceu mulher, menina, mas para ela, ela é homem. Não é isso ou eu estou errado? E até se casou com uma mulher. Então o pai estava reclamando que o filho, que nasceu na igreja, estava ouvindo Maria Gadu. Estava ouvindo Maria Gadu, irmão. Mas o pai, dentro de casa, ouvia Chico Buarque, que defende a mesma linha, não que ele seja homossexual, mas ele é liberal, igual Maria Gadu. Então como é que eu posso reclamar do meu filho se eu tenho a mesma prática? Então o que eu estou falando aqui na questão, irmãos, é conduta e ideia de andar na verdade, né? Gaio e diótrefes. Não posso ser apenas nominal. Tem que ser, falar que eu sou, mas viver aquilo que eu falo. Isso é importante, né? O comportamento de diótrefes, irmão, transgredia esse parâmetro entre o falar e o viver. E João, então, queria barrar essa questão de diótrefes na igreja, porque ele exercia influência. João pode ter certeza que é mais fácil ser influenciado pelo mal do que pelo bem. Vocês podem ter certeza. Ainda falando sobre essa questão de conduta de igreja, crescimento, de ambiente saudável interno, eu conheci uma igreja em que ela colocava a culpa no pastor por não crescer. A igreja não cresce porque o pastor não tem pregado a sã doutrina. A igreja não cresce porque o pastor não tem se esforçado. E dizem mais, desde que o pastor chegou aqui, quantas almas se converteram? Só que o pastor saiu e a igreja continuou do mesmo jeito. O problema não era o pastor, irmãos. O problema era os membros da igreja que não tinham comunhão verdadeira, suportavam-se uns aos outros. Acho que era assim que eles liam alguns textos. Então, irmãos, suportem-se uns aos outros. E havia muita troca de farpas, de raios, um dos olhares. E o Eric? Aquele olhar cínico assim, eu vou te pegar lá fora. Ou, quando tu vacilar no teu perfil do Facebook, eu vou te revelar quem você é. Não cresce, não cresce. Influência do mal. O que Diótrefes fazia era algo que podia influenciar as pessoas também. Influenciar, porque o mal influencia. Nós temos agora a estrutura do texto. São 15 versículos. O primeiro versículo fala da saudação. Nos versículos de 2 a 8, vai elogiar a Gaios e sua hospitalidade. E vai condenar, né, Diótrefes com essa sua rebeldia. Nos versículos de 9 a 11. Nos versículos de 12 a 14. Tem as perspectivas de uma visita futura. Eles dizem, olha, o que eu tenho para falar para você, eu não quero só fazer de tinta, né, caneta e tinta, papel e tinta. Eu quero falar pessoalmente a você, né. E, finalmente, tem a saudação em final. Onde fala, os teus amigos te saúdo, os irmãos te saúdo, eu te saúdo. E, por isso, é uma carta, porque é a saudação inicial e final. E agora, irmãos, o versículo-chave, né, que é o texto-áudio da lição de hoje. Vamos ler juntos, vamos lá. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus, né. Duas coisas opostas, bem e mal. Bom proceder, né. Conhecimento de Deus. Mal proceder, não conhecimento de Deus. E aqui tem uma advertência, a Gaio, meu querido, amado. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Ele está se referindo aqui a Diótrefes. Um dos líderes. Pode ser que Diótrefes fosse da mesma igreja que Gaio, ou pode ser que eram de igrejas diferentes. Mas a questão que a fama corria longe. E, por essa questão, João estava dizendo que Gaio deveria permanecer no apoio missionário, no suporte dos missionários, e não agir como Gaio, que estava cortando tudo e a todos. Gaio, o que indica, estava pensando em igreja como estrutura. Pensando em igreja como patrimônio, e não como pessoas. Como o pastor Gilvão diz, igreja é gente. E isso é a igreja de Cristo. Jesus não fundou a sua igreja em uma estrutura de templo. Ele fundou e firmou a sua igreja em pessoas. Talvez Gaio estivesse olhando para a estrutura, mas se eu for ajudar todo o missionário que passa aqui, nós não vamos crescer. Nós não vamos fazer aquela reforma, não é, irmão Javan? Não vamos fazer aquela cobertura, ampliar o templo, já para os lados aqui, para fazer, enfim, três andares. Não vamos fazer aquela super transmissão via satélite. Se eu for ajudar os missionários, ou ajudar mais obras missionários paradas por esse mundo, a igreja não vai ter recursos para se manter. Talvez essa fosse a ideia de Gaio. Perdão, de diótrefes. Pensando apenas em valores financeiros. E quando a gente olha para Jesus Cristo e sua promessa de retorno, ele não diz que vai levar a estrutura física para o céu. Você já viu isso, Yuri? Vai levar gente. O que a Bíblia fala deste local aqui, fala que tudo está reservado para o fogo. Pedro fala isso. O que você vê hoje, de belo este mundo, está reservado para o fogo. Então, o propósito da igreja, ou a missão da igreja, é cuidar na questão missionária. E não se preocupar em patrimônios. Por isso, João se preocupa e alerta a Gaio para que não imite o que é errado. Serve para nós também, irmãos. Não imitarmos o que é errado. Quando alguém erra, uma das desculpas usadas é que ele olha para alguém que já fez isso. Olha, mas se falou de tal, fez isso. O que eu não posso fazer? Não é? Se o próprio pastor já fez isso, por que eu não posso fazer? Então, nós temos a ideia de usar um modelo errado para justificar um erro. E João diz que isso não deve acontecer. Então, vemos aqui uma luta entre o bem e o mal. Um mau comportamento e um bom comportamento. Devemos seguir o que é bom e rejeitar o que é mal. Agora, vamos ao texto. Vamos ao texto. O primeiro versículo fala. O presbítero ao amado Gaio, a quem amam por causa da verdade. Algumas pessoas acham que presbítero aí é uma hierarquia. E algumas igrejas têm isso. Tem essa questão de hierarquia. Tem um obreiro. Não, tem um seminarista, né, Yuri? Seminarista. Tem um obreiro que já deixou a seminarista. Ele não é pastor, não foi ordenado. Então, seminarista. Eu já fui, cara. Eu já fui seminarista. O pastor Gilvão também já foi seminarista. Então, tem um seminarista, tem um obreiro, tem um pastor. Aí tem o bispo. E aí tem surgido outros nomes. Tem o apóstolo e tem também o patriarca. Tem o patriarca até chegar a semideus. Como se a igreja tivesse isso. Só que a palavra presbítero aí, irmãos, é uma palavra que veio mesmo da ideia hebraica. Presbíteros, no grego. No hebraico é zakén. Isso significa ancião, velho, mais adiantado em idade, pessoa avançada em anos, patriarca, ancestral, membro do sinédrio local, que já é uma ideia judaica. Essa é a ideia de presbítero. Então, aqui não indica hierarquia na igreja. O Novo Testamento ensina que só há dois oficiais da igreja. Quem são? Vocês lembram? Quem são os oficiais da igreja, segundo o Novo Testamento? Vocês não estavam aqui no concílio de 1914, não? Quando foi organizada a igreja? Estava não, Elcio, aqui nessa época? Quando faz o concílio de igreja, se pergunta, né? Quem são os oficiais da igreja? Pastor aí? Diáconos. Perfeito, irmã Miriam. Perfeito. A irmã Miriam não estava na fundação. É porque ela tem estudado, viu, gente? Tá bom? Então, os oficiais da igreja são pastor e diáconos. E o ofício pastoral e o diáconos também, eles não têm a ideia de poder, irmãos. Não têm ideia de poder, mas de servir. A palavra diácono, ela não foi traduzida perfeitamente do grego, porque diácono ou diaconia significa literalmente servir. Servir. E o ministério pastoral é de servir também. O problema é quando tem crentes que acham que o pastor é empregado da igreja. Que é uma ideia errada. Errada. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos, né? Quando eu estive em outra cidade, sendo pastor, passando apenas um ano para aquela cidade, uma pessoa que estávamos acompanhando, investindo a vida dela no casamento, para que não fosse dissipado esse casamento, sofreu um grave acidente. Em uma cidade próximo aonde o pai dela mora. e ela foi encaminhada para a cidade, lá no hospital regional, no hospital Tiberio Nunes. Eu tinha ido comprar pão para as minhas filhas. A Vanessa estava lá conosco, era Júlio, estava de férias. Quando chegamos em casa, a casa pastoral, o vizinho falou que alguém nos procurou, que uma pessoa tinha sofrido um grave acidente. Não falou o nome, mas para indicação nós, soubemos quem era. Deixamos nossas filhas lá, falamos para tomar café, e a gente seguimos, né? E fomos para o hospital regional Tiberio Nunes. Chegando lá, a pessoa estava numa maca, esperando ser atendida, e o esposo desesperado, né? E eu não tinha tomado café, Yuri. E só um cabra macho, assim, para ver sangue. Mas mesmo assim, viu, meu irmão? Tinha que ser firme, né? Firme como um... um neuro, né? E aí, o homem maior do que eu, estava desesperado, eu abracei a exidão, e dei toda a força para ele. E a gente, então, é... Fomos ver a pessoa, na maca, eu ouvi o médico falando que ela não aguentaria chegar na próxima cidade, voltando para Terezina. Tinha que ser feita uma cirurgia muito urgente. Ela estava com hemorragia interna, alguns órgãos estavam prejudicados, acho que o fígado, enfim. E, irmãos, aquela pessoa chorou lá, ele foi para casa, eu fiquei lá, eu entrei com aquela mulher, saí da sala de observação, até o centro cirúrgico. E eu fui segurando, olha que eu sou alto, hein, Yuri? segurando a bolsa de soro, até o centro cirúrgico e conversando com ela. Naquele momento, eu estava orando, eu estava até cantando o hino para aquela mulher, para acalmá-la, e citando textos bíblicos para ela. E ela entrou no centro cirúrgico, ela não se lembra desse momento, depois que ela já tinha se recuperado da cirurgia, ela perguntou onde é que eu estava que não fui visitá-la. Mas eu fico com você até o centro cirúrgico, ela não se lembra. Resumindo a história, irmã, resumindo a história, né? Sobre a questão de pagar o pastor. Naquele domingo, eu não fui para a igreja, eu fiquei dando assistência àquela família, porque nós estávamos com o desejo de alcançar aquela família para Cristo. Avisei a missionária que não iria para a igreja naquela manhã, por conta que aquela filha não tinha nenhum apoio, e praticamente eu era o único parente ou a pessoa mais próxima deles ali, então eu estive lá. Quando perguntaram pelo pastor da igreja, interessante que quem perguntou não era dizimista, enfim, mas era o cara que mais cobrava, mais cobrava. Cadê o pastor? O pastor está atendendo alguém que sofreu um grave acidente e está internado. mas por que ele não está aqui? E ele disse assim, nós pagamos o salário dele, ele tem que estar aqui, é aqui, um dia ele vai prestar contas com Deus e esta é a minha alegria. porque ele nem dizimista era, nem dizimista era. Tipo assim, pago o salário do pastor, então ele não tem que atender ninguém, ele tem que estar aqui. É visão errada, irmãos, visão errada. A obra, a igreja, pertence a Jesus Cristo. E se tem uma coisa que nós somos servos, é de Cristo. nós somos chamados por Deus para exercer o ministério. E é algo de Cristo. Eu conheço poucos pastores que tinham vontade de ser pastor, mas boa parte deles não queriam ser pastor e eu também não queria ser pastor. Logo porque a cobrança vai ser muito maior para pastor do que para os irmãos que sentam nos bancos todos os domingos ou que vivem como membros de igreja, sem querer ofender os irmãos, sem querer ofender os irmãos. É a Bíblia quem diz isso. Seremos muito mais cobrados do que os irmãos imaginam. A carga é muito maior, porque quando a gente fala aqui para os irmãos viverem o amor com os outros, nós temos que viver de fato, porque se não vivermos, o dedo aponta e aparece. Então é algo fácil. Pastor é servo de Deus e a igreja tem que respeitar isto, tem que respeitar isto. Tem que respeitar. Nós estamos vivendo hoje, igreja, um dualismo entre igrejas e pastores. E pastor é um item em falta no mercado. Vamos usar essa palavra. Me perdoem, mas no mercado de igreja é um item em falta. Item em falta. Há uma crise vocacional, irmãos. Há uma crise vocacional. Quando eu entrei no seminário, minha turma tinha 40 candidatos. 40. Tu lembra da cor da tua? Quantos? 35. Foi quando? 13? 2013. Entrei em 99. O primeiro ano do ano passado no seminário tinha oito alunos. Oito, Yuri. Oito alunos. E isso não é questão só de Teresina. É no mundo inteiro. O pastor Ias de Souza, que traz os mãos do Alabama para cá, disse que lá nos Estados Unidos está a mesma coisa. O pastor Bruce, missionário aqui norte-americano, que está fazendo campanha atualmente nos Estados Unidos, disse que está a mesma coisa. quem tenta ou quer ser pastor e missionário calcula tudo, dá o tempo de serviço na obra. Então, a gente vê hoje um dualismo. O pastor tentando ministrar, enfrentando problemas internos, a igreja reclamando do pastor, não deve ser assim, não deve ser assim dessa forma. Deve haver uma mornia entre ministério, entre o pastor e as suas ovelhas. Então, é servir mesmo, é servir a igreja, ao Senhor Jesus, mas não como empregado, não como alguém que está sendo pago o salário, é servo, é servo. E Hebreus fala que deve ser dado com honra os líderes da igreja, ok? Enfim, é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas tem que ser falado. Então, aqui, presbítero não é hierarquia, não é dono, mas é ancião, que é um vocábulo de origem judaica, hebraica, que indica respeito. Na cultura judaica, a pessoa de idade é tida com respeito porque ela tem experiência e vai ensinar os outros, né? A gente não valoriza hoje a nossa cultura tupiniquim, a nossa cultura brasileira, mas no judaísmo, ainda hoje, o ancião é valorizado por seu conhecimento e sabedoria. Então, é isso que está falando para Gaio, o ancião, o homem que já viveu bastante, estou falando contigo, meu amado, ok? Uma outra coisa interessante, irmãos, que eu destaquei aqui, está no versículo 7, o que é que diz o versículo 7? Não tem slide não, Cláudio. O que é que diz o versículo 7? Pois, por causa do nome que saíram, nada receberam dos gentios, né? Foi por causa do nome, na minha Bíblia, nome está com letra maiúscula, né? Inicial, na sua também? Está assim? Está, né? Muito bem, eu vou falar um pouquinho disso aqui, porque, na época de João, os gnósticos estavam andando das igrejas e ensinando algumas coisas, na época de Paulo, havia um grupo chamado judaizantes, que também perseguiam a igreja, e aí dentro desse grupo, irmãos, ainda hoje, existe, e em Teresina tem grupo judaizantes, judaizantes, até onde disser que não tem sinagoga, mas aqui tem um certo grupo de judaizantes, quem eram eles? Judeus, que se diziam convertido, mas que acrescentavam mais coisas a respeito da salvação e de Jesus, para o cristão, quem é que salva? Jesus, e ele é suficiente, né irmãos? Ele não é suficiente para salvar? a gente não precisa de mais nada a não ser de Jesus, está certo isso? Os irmãos concordam? E é pela graça, não é? Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é o que Cristo fez por mim lá na cruz, está certo Débora? Perfeito, só que os judaizantes diziam que precisavam mais coisas, precisavam ser circuncidados, precisavam obedecer as leis, principalmente o sábado, então Jesus não era suficiente para os judaizantes, né? E isso tem hoje, por que eu parei nisso? Porque o nome está com letra maiúscula e alguns judaizantes usam isso para falar do nome, e que isso é uma referência ao Deus eterno do Antigo Testamento, e que por isso este nome deve ser restaurado, deve ser restaurado, e praticado hoje, e a igreja que não tem este nome restaurado, não segue o Deus verdadeiro, mas segue a demônios ou ao paganismo, está certo? Por conta desse nome, ali eu não trouxe o meu laser para mostrar aos irmãos, mas depois do nome nós temos Tu, Onomatos, que é grego, e depois da barrinha temos Hashem, que se lê da direita para a esquerda, que é a mesma coisa, o nome, o nome, por que isso? Por conta desse judaizantismo que tem, que incomodou a igreja no primeiro século, que hoje está por aqui em Teresina, em São Paulo também, no Brasil inteiro, certo? Porque o nome, por conta do nome de Deus no Antigo Testamento, Cláudio, e é para entender essa questão do nome, essa parte central que você está vendo, ali também, é que nós conhecemos como tetagrama, que é o nome de Deus, ali só tem consoantes, o hebraico antigo não tinha vogal, não tinha as letras, somente consoantes, o que existia de vogal era apenas a pronúncia, mas não o símbolo, estão me entendendo? Letra não existia, mas apenas a pronúncia, é como a turma hoje de WhatsApp, que vai digitar e está querendo ser bem econômico, não é Eric? Em vez de falar você, digitar V, O, C e o E, coloca apenas o V e o C, e quando você vê aquelas duas consoantes, você entende que ali tem a palavra você, pois no hebraico era assim, só tinha consoantes, não tinha vogais, ok? Mas quando eles liam o texto, liam como se estivessem vogais, muito bem, aquele no centro, são as consoantes do nome de Deus que Deus se revelou a Moisés, ok? Lá no canto em cima, no seu canto esquerdo, é a transliteração, então este nome negrito no meio, translitera para o português, transferindo igrejas, letras hebraicas para portuguesas, nós temos Y, H, W, H, é o nome de Deus, você consegue pronunciar essa palavra lá em cima, Y, H, W, H, é impronunciável, se nós não conhecermos a ideia da vocalização, das vogais, o que acontece, irmãos? Os judeus, ou os hebreus, falavam hebraico, só que, em 586 a.C., Nabucodonosor levou cativo o reino do sul que era ajudar para a Babilônia, na Babilônia, eles pararam de falar hebraico para falar aramaico, que se parece com hebraico, mas não é igual, ok? É menos parecido que o português com o espanhol, que o povo diz que é parecido, né? Mas não eram essas coisas, ok? Então o povo deixou de falar hebraico para falar aramaico, a prova disso quando você em casa abrir Neemias 8,8 você vai ver Esdras lendo a lei e tendo que interpretar para o povo, a lei estava em hebraico e o povo não falava mais hebraico, falava aramaico, ok? 70 anos depois o povo foi ouvir a lei na sua língua original e por isso tinha que interpretar, lia-se em hebraico e interpretava para o aramaico e essa língua, irmão, você viu morte por muito tempo, e quando falam morto estou falando de metáfora, de um sentido figurado porque na conversa do dia-a-dia os judeus não falavam mais hebraico, falavam aramaico, mas na lei nos escritos sagrados estava lá em hebraico, só que quem tinha acesso aos escritos eram os doutores da lei, no caso tinham os sacerdotes, tinham os fariseus, os saduceus, escribas, eles tinham acesso a isso, enquanto que o povo não tinha acesso a esses escritos e essa linguagem, Jesus em sua época falava aramaico, quando ele fala no texto lá de Mateus, não lembro se Mateus João fala talitacumi, ali é em aramaico, lá na cruz quando ele fala elir, elir, la massa bactani também é aramaico, porque se fosse em hebraico não seria elir, mas elohir, não in, então é aramaico, e os deuses passaram a falar aramaico, o hebraico voltou a ser falado irmãos, como língua oficial do povo judeu agora recente, 1887, por um judeu chamado esqueci o nome do cara, tu foi meu aluno lembra aí Yuri, Eliezer Benerudá, ele voltou, ele lutou para que o hebraico fosse língua falada para a identificação do povo dele, irmãos, 586 de Cristo, até 1800 nós temos muito, muita coisa pelo chão, não é? até a época de Jesus não existia pontuação que indicasse ou letras que indicasse a vocalização, como a pronúncia correta estava se perdendo da língua hebraica, surgiram no século quinto depois de Cristo, até o século décimo, homens chamados como maçoretas, os maçoretas que significa tradição, resolveram criar sistemas de pontuação para que funcionasse como vocalização, para que? para que o hebraico fosse pronunciado corretamente, o problema é, é que essa palavra bem no centro, ela não foi vocalizada, falada, com suas vogais e tudo, desde a época da lei, porque lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus estava falando com o povo e o povo ouvia a voz de Deus como trovões, tiveram medo, e lá na lei tem uma advertência sobre falar o nome de Deus, você lembra qual é? não chamar o nome de Deus em vão, ok? no texto original fala para nulidade, por conta disso, os hebreus e os judeus, eles não pronunciavam este nome, não pronunciavam, eles usavam um outro nome, e o nome que eles usavam é aquele desse lado de cá em cima, Adonai, Adonai significa senhor, ou literalmente meus senhores, ok? meus senhores, na sua Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente em Salmos, você vai ver senhor todo maiúsculo, já percebeu isso? Novo Testamento não tem senhor todo maiúsculo, mas no Antigo Testamento tem senhor todo maiúsculo, por que isso? Porque nesse texto, no original, não tem de fato Adonai, mas o tetragrama, e aí por conveniência de tradução, resolveu-se usar a palavra senhor, porque a pronúncia desse nome não existe, ok? Não existe, foi esquecida, foi perdida, nem os judeus hoje chamam a não ter a pronúncia desse nome, os judeus hoje usam duas formas para se referir ao nome de Deus, eles usam Adonai ou Hashem, e aí Hashem tem a ver com o texto que eu estou falando para vocês, eu não estou enrolando vocês, eu estou falando de algo que surge em nosso meio que a gente tem que estar atento, ok? sobre o nome divino, ok? Muito bem, os maçoretas querendo dar uma vocalização do tetragrama que são essas quatro consoantes ali, bem destacado no centro, eles pegaram as vogais de Adonai, irmãos, vogal aqui são esses pontinhos em cima, embaixo e dentro das letras hebraicas, ok? Letra hebraica aqui é essas negrito toda quadrática, ok? que vocês podem ver, então esses pontinhos funcionam como vogais na língua hebraica, e eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram um tetragrama e por isso virou Yehovah, que daí veio a palavra Jeová no latim, ok? Mas essa não é a pronúncia exata do nome de Deus, não sei se o pastor Shirley está assistindo, que foi o orador das nossas conferências de aniversário de dezembro, na conversa que eu tive com o pastor Shirley, ele prefere chamar Yehovah, ele prefere, eu não chamo Yehovah ou Jeová, porque não existe, foi um nome que os maçoletas criaram, ou a pronúncia criada, eles pegaram as vogais de Adonai, jogaram no tetragrama, para que tivesse uma pronúncia, não que fosse a pronúncia correta, ok? Os judeus chamam isso de Adonai ou Hashem, que é o nome, resumindo, irmãos, resumindo, o texto, Cláudio, volte, pode voltar, perfeito, o texto fala do nome, e esse nome não é referência ao Deus do Antigo Testamento, porque esse grupo judaísantes vai dizer que Jesus é o nome pagão, para os judaísantes Jesus é o nome de uma divindade pagão céltica, já viu isso, não é meu camarada? Aí eles dizem que Jesus vem no grego Iesus que significa Deus cavalo, Deus cavalo, só que é uma, às vezes eu estou na igreja, eu estou no templo, é uma besteira isso, porque Iesus é cavalo, mas em hebraico, Iesus não tem hebraico, é grego, e é uma escrita totalmente diferente, irmãos, é totalmente diferente, se fosse para dizer que Jesus é Deus cavalo, ela seria Ierripos, Ierripos, ok? E em grego Iesus, porque é uma forma transliterada do hebraico, Ieroshua, ou Yeshua, né? Por isso para o grego ficou Iesus, e no grego virou Iesus, porque no grego tem inflexão dos nomes, e no hebraico não, então o povo vai dizer que nome não se traduz, não se, enfim, só para justificar que eles são donos da revelação do nome de Deus, não caia nessa, ok? Você não está servindo a Jesus que é um Deus cavalo, você está servindo a Jesus, e outra coisa, dizer que Deus, né, ou Jesus tem um nome exato próprio e que por isso deve ser pronunciado, é desconhecer quem é Jesus, quem precisa de nome somos nós, seres humanos, porque somos vários, mas Deus é um só, e o nome Jesus não era um nome exclusivo, sabe aquele nome que deu revelado do alto que ninguém conhece? Era um nome comum na Palestina, tanto que Jesus e Josué é o mesmo nome, é o mesmo nome, a diferença que Jesus é a abreviação de Josué, enquanto que Jesus em Hebraque é Yeshua, Josué é Yerroxua, o que importa é o significado deste nome, tanto Josué como Jesus significam o Senhor é a salvação, e o que tem a ver com a missão de Cristo quando ele vê a primeira vez, veio trazer salvação, não identificá-lo como no meio de vários deuses, não existe outros deuses, existe irmãos? Não existe, a Bíblia diz que só existe um único Deus, então até hoje isso existe, eu estava no ônibus indo para casa um certo domingo, estava com a gramática hebraica, o cidadão viu, passando pelo ônibus viu com a gramática, estava com um quiparzinho de judeu, ele passou pela catraca, olhou, e ficou ali, depois quando na cadeia estava uma pessoa me vagou, ele sentou, e ele quis me judaizantizar, não é? Oh, você gosta de hebraico? Sim, gosto, sabia que você é judeu? Uau! Irmão Osais, ele disse que eu era judeu, não é? Qual é o teu nome? José Augusto Salles da Silva, é Silva, vem de judeu, não é? Então você é de judeu, de judeu, vem, mas só que o meu nome começou na minha mãe, porque os pais da minha mãe não tem nada a ver com Salles da Silva, e não é filha única, e não sei porque os meus avós colocaram Salles da Silva nela, e a gente começou da nossa família, não tem nada a ver, enfim, e ele quis dizer que Jesus é o nome pagão, é o nome inventado pelos homens, que nós estamos adorando um Deus falso, não é? No versículo 7 do texto de Sra. João, fala aqui, por conta do nome, não é? É que saíram nas tribunas gentiosas, os missionários foram em nome, Quem é esse nome? Esse nome é Jesus, não é uma referência ao Deus do Antigo Testamento, e sim a Jesus, do nome, João usou um código aí para se referir a Jesus, Filipenses capítulo 2, fala aqui, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e neste nome, todo o joelho vai se dobrar, não é? É o Senhor Jesus, então o povo hoje usa essa questão deste nome, neste versículo, para falar que é uma referência ao Deus do Antigo Testamento, ok? Então, que este nome foi esquecido, mas foi restaurado, é perigoso, na internet você procura esta língua, há alguém que tem um site para ensinar hebraico, que você vai, pensa que está aprendendo hebraico, mas está aprendendo a doutrina do cara, porque ele disse que restaurou o nome de Deus, o nome de Deus não é Jeová, não é Eavé, e é Yahú, Yahú, este é o nome de Deus, não sei de onde ele tirou, você der, mas ele restaurou isso, tudo que traz, restauração, nós restauramos o nome de Deus, nós restauramos a Bíblia, cuidado, indica que é seita e que é heresia dentro, ok? Então a gente está atento, essa referência do nome, neste versículo, indica a Jesus Cristo, pessoas que saíram em nome de Jesus para pregar o Evangelho, e essas pessoas, elas não aceitaram a fé de pessoas não crentes, por isso o termo gentil, mas, apenas aquilo que era da igreja, da igreja, irmãos, a missão de sustentar missionários é nossa, da igreja, não é de fora, uma das razões, porque a gente teve missão rápido em outra cidade, é porque eu não aceitei dinheiro de político, o mesmo cidadão que disse que eu era pago pela igreja e que eu tinha que estar lá, na igreja, sem faltar, é o mesmo que chegou para mim dizendo, pastor, o meu candidato vai ajudar o seu ministério, dando mensalmente um valor para a sua gasolina, eu disse, obrigado irmão, não quero, mas pastor, é assim que ele gosta de ajudar o ministério dos pastores, né? Obrigado irmãos, eu não quero, mas pastor, a igreja não paga o seu combustível, é verdade, mas eu então, corto meu bolso, mas outros pastores aceitam, mas eu não aceito, né? E esse mesmo candidato talvez me viu na cidade assim, e aí pastor, como é que está o nosso rebanho? De jeito que querem, como é que está o nosso rebanho? O rebanho de Jesus está muito bem, graças a Deus. E virou moda, né? Receber sustento. Foi Teresina, esse interior, descendo aqui o Piauí, irmão, subindo, não sei como vai entender, há muitos eventos que são financiados com dinheiro de prefeitura, e não é correto, não é correto. Quem deve sustentar a obra missionária é a igreja, não é político nem politicagem, ok? Vamos lá, Cláudio, passa aí. Irmãos, passou até que horas? Até 11, né? Até 11, é isso? Para o efeito, que foi só a entrada. Que horas é cedo? Almin, que horas no teu relógio? 10 e meia? Perfeito. O Balmin está me dizendo que já acabou o meu tempo. Vamos conversar, viu, Almin? Vamos conversar. Irmãos, aqui foi só a introdução, tá bom? Foi só a introdução. A carta de João foi uma pessoa que era conhecida como Gaio. Ele fala de três pessoas nessa carta, praticamente, indicando os nomes. Quem são eles? Gaio, Diótrefes e Demetrio. Três pessoas. Eu não coloquei mais nada aí, não tem mais nada de slides, você pode ter certeza, tem só estes nomes. O termo da lição é a obra missionária e a vida cristã. Eu quero com os irmãos analisar quem foi Diótrefes, quem foi Gaio e Demetrio. Segundo texto, tá? E os irmãos vão falar para mim as qualidades de Diótrefes. Segundo texto. tá certo? Os irmãos falam, eu ouço, fala que eu te escuto. Vamos começar por Diótrefes, ok? Ele começa falando de Gaio, mas eu quero falar de Diótrefes e quero encerrar em Gaio, ok? Quem foi Diótrefes para os irmãos aí, quem era ele, quais as características dele, qualidades, enfim, defeitos, o que é que todos nós podem dizer sobre Diótrefes? Abra a sua Bíblia. Diga aí. Como é que é? O Yuri disse que Diótrefes gostava de se aparecer, concorda, meu irmão? Yuri disse que ele gostava de se aparecer. Hã? Arrogante, quer mais? Ele está em evidência, segundo o irmão Maurício falou. Fala Débora, você quer falar Débora? Era líder. Líder da igreja. Não aceitava a autoridade em seta dele. Quem mais, irmãos? Presunçoso. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Não era a pessoa, não era a pessoa acolhedora, perfeito, ditador, né, irmão? Ditador, né? Mentiroso, irmão Miriam. É. Está aí, irmão Miriam. Está na Bíblia. Vamos lá, irmãos. Não era hospitaleiro, né? Então, vamos lá para Diótrefes. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mais de Diótrefes, que, Gó diz assim, a primazia entre eles não nos dá acolhida. Primeiro ponto, né, que já foi falado aqui. O homem gostava de se aparecer, né, em nosso bom Piauíês. é isso, é isso, O texto fala que ele gostava de primazia, Diótrefes era alguém que gostava de chamar a atenção e que a atenção fosse voltada para ele. Isso é bom ou ruim na igreja? Hã? Péssimo. Errado. Porque na igreja, quem deve ser glorificado? Deus, Jesus Cristo, né, o nosso Senhor e não o ser humano. Existe essa característica de Diótrefes hoje? Como? Onde? Sim, mas como? De que forma? Vamos falar de forma bem mais ampla. Não só de quem exerce liderança, ok? Olha como eu sou bom, não é isso? Vamos falar de música? Vamos falar de mistério de louvor? Louvor? A boa parte das músicas hoje diz o quê? Eu vou dizer uma da, peraí, que é o nome da cantora? A irmã, não, a irmã do Márcio Alcimento. Rosa Alcimento, né? Rosa Alcimento, ela cantou a música e disse assim, você que andou por baixo, chegou a sua hora de humilhar. Tem isso? Lembra? A Rosa Alcimento é a música, é o que eu não sei cantar. Irmã, eu não sei cantar como você canta, ok? Eu só cantei a irmã Wanda, foi a melhor cantada do que eu dei. Mas, ela não música dela diz que chegou a sua hora, a sua vez de humilhar. Isso é bíblico? Mas canta. Lembra da Damares? Não a doutora, mas a cantora? Do Sabor de Mel? Você lembra? Você já ouviu o Irmão Rosaias? É 10, né? Pronto. O pastor Gilvã ouve as prefrisas do reverendo Gilvã, né? Sabor de Mel. Diz assim, quem te viu embaixo e não te ajudou vai te ver no palco, né? E vai se arrepender, né? Não é, pastor? Estava lá o Gilvãzinho de Fusquinha, hein? Vê do chão, a gente comentou isso, né? Você não lembra não o que o pastor Gilvã falou? Eu lembro. Vê do chão, aí hoje é de quê? Lissã, Versa, PIB, não é? O homem aumentou dois metros porque é pastor da PIB, né? E agora naquele tempo passou a quem mangou do senhor andando de fusquinha e não está aqui, ó, sendo humilhado, né? Porque o pastor Gilvã está em cima. Irmãos, isso não é cristianismo, isso é diotrefismo, mas cristianismo não é. No culto, nós não somos a plateia, a plateia é Deus, nós somos os agentes do culto de levar oferta a Deus. Esta característica de ótrefos ainda existe hoje, pastor, né? De ter a primazia, pessoas que são cheias de mimimi porque não são bem vistas na igreja, ninguém lembra de mim. Eu já vi alguém falando, meu pai do céu, que tinha um irmão que chegava da igreja e se escondia para ver se os irmãos iam lembrar do cidadão. Olha, se lembram de mim, né? Mas é Cristo que tem que ser exaltado. Quando nós estamos aqui, nós estamos cultuando é a Deus, é Deus que tem que esse nosso culto. É por isso, irmãos, que é ruim e não adianta a gente falar, um dia vamos ter contato com Deus, vamos prestar contas com Deus, é por isso que é uma ofensa a Deus, o culto acontecendo e você acessando suas páginas nas redes sociais. E aí, não tirando foto, não, não é a tua Bíblia, a Bíblia é melhor, né? Mais fácil aqui. A gente, não foto, tá aqui no culto, sentado, e aí bota a mão na Bíblia e tira a foto assim, lendo na Bíblia no culto. Deus não acessa as redes sociais, meu querido. Não acessa. Eu vi um posto no WhatsApp, pastor, que diz assim, você vem para o culto e vai querer ouvir Deus e Deus vai falar com você, só que Ele não vai fazer isso pelo celular. Mas caso você queira ver Deus, use o seu celular enquanto estiver dirigindo, você vai ver Deus rapidinho. porque o culto é para Deus, irmãos. Sai no templo, na hora do culto, e pensando em si mesmo, é diotrefismo, não é cristianismo. Porque tudo é para Deus. Sabe aquele momento que você está no culto, alguém termina o culto assim, eita, que hoje não gostei, não gostei da mensagem, você viu como o Yuri tocou, até parece que o dedinho dele não batia naquela tecla, ah, não saiu bem, não saiu bem. Mas o culto não é para você, criatura. O culto é para Deus. Quem tem que dizer que se gostou, não gostou, é Deus. Não somos nós. Achar que isso é para mim é diotrefismo. diotrefismo, diotrefismo achava que ele era o cara da igreja, que a igreja existia por ele. Eu já liderei uma igreja, em que um grupo se achava merecendo toda a atenção. A igreja foi organizada com 41 membros. Na época, o pastor de entrar chegava no máximo a 900 reais. Quando aquele grupo se revoltou porque a vontade dela não foi feita, saíram, saiu a última vez. Só que este grupo foi responsável por tirar quase que a metade da igreja. De 41 membros, nós ficamos com 21 membros. 21 membros. 21 membros. Estou falando de minha experiência como pastor. Sabe o que aconteceu com a igreja? Caiu, não caiu, pastor? 20 membros saindo, né? Né, irmã Kátia? Fica triste, não fica? Não vai ter dinheiro, não vai ter recursos. Irmãos, foi o melhor tempo de comunhão que a igreja teve. Melhor tempo. Picoinhas, titizinho, mimimi, fuxicos, saíram. Sabe o que aconteceu, pastor? Isso aconteceu em dezembro. Em abril, na nossa assembleia, né, onde fomos aprovar o relatório financeiro, que era mensal, a igreja com 21 membros teve um aumento para 1.200 reais mensais. Mankatia me explica, não, tu que é contador, tu que é contador, me explica, sai a metade e aumenta. Deus. A obra existe, não por nossa casa, mas por Deus. É Ele que tem que ser honrado e glorificado, não a gente, seres humanos. nós temos uma, vivendo um momento hoje de que culto virou espetáculo. Há crentes que são espectadores e não adoradores. Vêm para ver o culto. Tem que ter, irmã, irmã Francilista, tem que ter uma coisa bacana hoje no culto. Tem que ter o arquiteto, tem que ser o duodeto, né, doze cantando, né, tem que ter um espetáculo infantil porque eu tenho que ser agradado, eu falei alguma coisa, alguns médicos aí podem, eu estou indo para o grego, tá, não vim para a medicina, tá, no grego, posso ir falando uma palavra que não se encaixou bem, ainda bem que nem todo mundo tem de medicina, né, meu irmão, enfim, mas tem gente que quer que na igreja aconteça um espetáculo para que ele possa assistir. Na verdade, quem tem que assistir é Deus, é a nossa oferta que é dada para Ele. nós não podemos ter a ideia de ter primazia na igreja, primaz aqui é Jesus, Ele que merece toda a honra e toda a glória. Em Coríntios, a gente via que haviam pessoas lá que tinham primazia na igreja. Isso. E Paulo combateu bastante isso, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, quando ele disse o seguinte, havia, inclusive, contrariando aquele princípio do pacto da igreja batista, que o pacto que o Gilfante citou no início, da unidade na igreja, tem que haver um mião na igreja. Isso. E ela disse, com isso, fui informado, meus irmãos, fui informado que alguns da casa de Clóia, que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Quando surgem essas pessoas que querem ter primazia e liderança na igreja, elas certamente irão criar divisão na igreja, porque eles vão atrair para si discípulos. Verdade. Isso é verdade. Eles vão atrair para si discípulos e isso não é bom. Aí Paulo, para acabar com isso, disse, não, acaso Cristo está dividido, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus. Aí ele começa a falar, né? De modo que ninguém pode dizer que fui batizado, pois Cristo não me enviou para batizar, tal, tal, tal. Aí ele chama a igreja à ordem, dizendo que o foco é Cristo, né? O foco é Cristo. Quando essas pessoas começam a ter essas lideranças, quererem a primazia da igreja, elas criam grupinhos dentro da igreja e isso cria divisão e vai que vai exatamente contrariar esse princípio do pacto aí das igrejas batizas que é a união da igreja. Sem a união da igreja, a igreja não pode realmente, né? Uma casa dividida não cresce, não vai para frente. E o primeiro ponto é a liderança. O primeiro ponto é a liderança é o pastor atingir para depois ter o que quer, conseguir o que quer. Irmãos, deixa eu falar para os irmãos uma coisa interessante sobre isso. sobre grupos da igreja, interesses pessoais e não de Cristo, sobre o diotrefismo e não cristianismo. Pastor Gilvan, o ônibus da PIB estava onde? Ontem. Jeromeia, né? O senhor sabe que Jeromeia, no caso a igreja batistral, é a igreja centenária do campo meio norte, antigo de Piauí Maranhão. A segunda no estado. Escuta isso aqui, irmãos, para você entender como o diotrefismo é nocivo. Tá? A primeira igreja batista no campo piauiense foi a de corrente. É isso? A segunda igreja batista em nosso estado foi a de Jeromeia. De Jeromeia. Só que pelo campo Piauí Maranhão que hoje é conhecido como meio norte. PIB veio depois disso, Teresina, é a quarta no estado. É a quarta. Terceira Floriana então começou corrente, Jeromeia, Floriano, Teresina. Vamos ouvir o nosso espaço que nós somos como igreja? Jeromeia, irmãos, é uma casinha. Está melhorando agora porque a convenção meio norte reformou a igreja, o templo, o templo e preparou uma casa pastoral para um missionário que está lá que foi meu obreiro lá quando estava em Floriano e é aluno do cenário intensivo que o pastor João conhece e é uma pessoa que eu tenho no coração. Assumiu lá Jeromeia. Jeromeia é mais antiga do que PIB Teresina e Jeromeia não tem um patrimônio falando de estrutura física como PIB tem. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque havia muita ideia de diotrefismo lá na igreja. eu ouvia falar que lá tinha uma cadeira uma cadeira como essas aqui porque foi posta por alguém um missionário enfim e lá ficou parada. Ninguém podia mexer nessa cadeira. Ninguém podia mexer. O templo não podia mudar porque foi construído pelas mãos de um desbravador do evangelho. E a igreja é uma casinha. Você estava lá, Ricardo? Você estava lá? Qual o tamanho do templo lá? Você viu o templo? A cidade é pequena mas muito bem uma igreja de 100 anos quantos membros você teve ideia de quanta igreja de membresia lá tinha? Aqui nós temos 400, né pastor? Mais de 400, é isso? 456 não esquece de fazer o arrecadaçamento viu? Sim tu teve uma ideia vocês tiveram ideia lá do vocês estavam lá não estavam? Não viu? Tinha no máximo 20 membros na Irene uma igreja centenária com no máximo 20 membros claro, eu não vou ser aqui arrogante dizer que não tem questão social cidade pequena os jovens não ficam lá vão para São Paulo Brasil, Janeiro para tentar a vida mas mesmo assim é muito eu sei que minha filha vai me corrigir é muita pouca muito pouca é gente menos pronto é gente de menos para a igreja centenária é porque eu sou corrigido posso jogar em casa sou corrigido é gente de menos sabe o que é isso? gente que via como teótrofes e via que igreja era um templo que não podia mexer na mesa não podia mexer nisso não pode não pode e que por isso pastores passaram mal por conta disso não vamos esquecer expandir não pode pastor foi o fulano de tal que fez isso há 100 anos atrás diótrofes olhavam para a estrutura e não cresce irmãos quem olha para a estrutura não cresce quem olha para a estrutura não cresce cresce não olha para a gente porque a gente cresce e multiplica a gente cresce e multiplica e eu estou contando um caso real de uma igreja centenária em nosso estado tem outras eu soube aqui em Teresina não vou dizer onde pastor que o antigo fundador da igreja mandou fazer uma mesa e essa mesa não podia sair do local atrapalhava o som tudo mas não podia porque foi meu pai meu pai que foi o fundador que Deus não tenha bota os saberes aqui o cara morreu nem existe mais morreu ainda se preocupando com coisas passageiras irmãos diótrofes era assim chama atenção para si diótrofes colocava o homem no topo isso é antropocentrismo quem tem que estar no topo Jesus quem tem que estar no seu coração lá no trono do seu coração é Jesus e não você ou quem quer que seja eu já vi crente tendo o exército que é amargo no coração bem no centro eu já ouvi isso então é Jesus quem tem que comandar a sua vida a gente tem que eliminar esse diótrefismo no meio da igreja quem tem que ter primazia é Jesus vamos lá irmãos quem mais diótrofes pode poder encerrar esse negócio com diótrofes ele proferia palavras maliciosas contra os missionários boca maldita né quem mais oi mentiras como a irmã Miriam havia comentado devemos andar na verdade é o oposto de Gaio Gaio andava na verdade diótrofes não quem oi do mal perfeito diótrofes era do mal não era do bem mas não dá pra ter essa mistura não dá pra ter essa mistura ou você serve a Deus ou não serve esse negócio que está um pé na igreja e outro no mundo não é verdade não é verdade o que eu achei interessante também é porque ele além de não acolher os missionários as pessoas que vinham ele ainda expulsava da igreja quem queria ajudar terrível terrível mesmo é isso que ele fazia ele não apoiava a obra missionária e quem quisesse apoiar ele expulsava da igreja diótrofes não estava vendo igreja como igreja estava vendo igreja como um clube de crentes é exatamente isso e a questão do diótrefismo você já falou eu acho que é por isso que a gente tem muitas igrejas ele não fez sozinho ele fez porque havia aquele grupo que queria ouvir talvez aquilo que ele estava propondo ou seja o homem acima de Deus então acho que é por isso que hoje em dia nós temos muitas coisas aí acontecendo muitas igrejas líderes propondo certas doutrinas que não tem fundamento em Deus na palavra para agradar aquela congregação aquelas pessoas então assim o que chama atenção é que ele não deve se ele fazia isso porque ele tinha um apoio daquelas pessoas que também não não eram talvez verdadeiramente convertidas porque aceitavam ou gostavam daquilo que ele fazia porque ele não colocava Deus na verdade a doutrina dele era desvirtuada digamos assim ok o ano 2000 só um dia mais leva lá para ele que eu vou falar essa palavra aqui o ano 2000 teve a assembleia da convenção batispiauiense na igreja de batismo do parque Piauí que hoje é PIB do parque Piauí e eu lembro que naquela época estava em alta porque a VASP estava em falência e eu lembro de um amigo pastor que disse assim gente em conversa eu era seminarista em conversa disse assim que a Universal tinha comprado a Record e ele ouviu dizer que a Assembleia de Deus ia comprar a VASP que é uma aviação aérea em São Paulo e ele perguntou o que é que nós batistas vamos comprar nós precisamos como batista nos impor nessa questão irmãos graças a Deus que ninguém ouviu essa palavra ficou só com ele e morreu com ele né a missão da igreja não é adquirir patrimônio físico e investir nisso nós não somos um factory nós somos igreja e a missão da igreja é investir em cima na obra missionária Edson pastor igreja bom dia rapaz tem duas queria fazer duas considerações aqui em relação ao texto primeiro esse nome até até não vim pra você falar né diótrefes que nome estranho estranho enfim ele talvez fazendo um paralelo com o Rui talvez ele fosse o maior dizimista da igreja talvez talvez ele fosse o maior dizimista ou o cofundador da igreja e por conta disso ele se achava no direito de ultrapassar as ordens que viriam de cima né talvez só uma ideia agora o mais importante é a conduta do emissário da carta se eu for lá eu vou repreendê-lo sim essa deve ser a conduta de todo líder eu pesquis a conduta equivocada do meu subalterno o que eu devo fazer chamá-lo a atenção para que ele mude a sua rota eu creio que João se é o autor da carta e parece que sim a tradição diz que sim então João não deixou apontou os equívocos do seu subalterno mas não deixou de demonstrar como o líder deve ser deve se comportar chamar a atenção daquilo que está equivocado então para nós hoje para encerrar nossa participação se somos líderes de uma igreja de qualquer instituição diante de um erro de um nosso subalterno eterno nós temos que ter a conduta correta segundo o evangelho e corrigi-lo de corrigir nunca se coadunar com o erro né pastor tanto que ele fala para poder não imitar pastor Augusto é só uma pergunta que eu quero fazer pois é Paulo em suas cartas ele cita um tal de Alexandre né eu queria saber o problema que Alexandre causou na igreja onde ele se congregava era o mesmo problema de diótrefes ou era outro problema e só se eu lembrar procurar esse texto de Alexandre que eu não estou agora o que eu posso dizer para a irmã que no primeiro século da era cristã alguns problemas eram muito parecidos em termos que a igreja enfrentava havia os falsos líderes como o João falou na primeira carta e havia pessoas que não exerciam os seus ônus com qualidade de forma correta né mas para satisfazer a sua vaidade eu sei que este gaio não é o Alexandre que Paulo fala mas o que eu posso dizer é que João escreveu de forma muito particular sobre essa questão e que os problemas eram similares que a igreja enfrentou no primeiro século da era cristã então ele como apóstolo ainda viveu muito até a época de Paulo e pôde falar muitas coisas também então havia entre eles trocas de palavras tanto que Pedro fala que Paulo escreveu coisas que eram difíceis de entender que os indoutros pervertiam então Pedro tinha conhecimento daquilo que Paulo falava e acredito que João também tinha esse conhecimento eu não posso afirmar para a irmã que eu não estou lembrado do texto de Alexandre mas que alguns problemas eram similares na época sim eram similares de qualquer forma a igreja tinha que estar preparada para não sucumbir ao erro porque é muito fácil a gente ser atraído pelo mal e nós não somos super crentes e nem ilesos em relação ao pecado só quando Cristo voltar que vamos estar livres deste mal mas tudo pode nos atrair por isso a perseverança em Cristo Jesus ok irmão sim Javan o que a irmã se referiu é Alexandre lá de 2 Timóteo 4 14 hum olha está vendo aí é um presbítero a gente tem que aproveitar essa sabedoria tem que aproveitar a sabedoria vamos lá Alexandre Latoeiro causou-me muitos males o senhor lhe dará paga segundo as suas obras não é mesmo pessoal não irmão mas o problema pode ser similar por conta que tinha uma causa comum o eu ser eu querer fazer alguma coisa sempre houve e sempre haverá oposição na igreja sempre houve e sempre haverá enquanto igreja estiver aqui neste mundo ela sempre encontrará oposição igreja que não encontra oposição tem um problema muito grave com ela não é igreja como é que algo que é luz não incomoda as trevas ok vamos lá vamos finalizar o que nós podemos falar de gaio ainda estou no tempo viu gente o que podemos falar de gaio amigo acolhedor só um minutinho você tem vergonha nossa sim ele era ela está falando aqui gente para estar com vergonha ele era acolhedor até com pessoas estranhas e que isso pode inspirar cuidar de outras pessoas cuidar das pessoas pastor Augusto em relação ao gaio o que mais me chama atenção é que o autor da carta diz que ora a Deus para que ele tenha saúde e aqui essa saúde a gente se remete a saúde física sim assim como ele está bem espiritualmente então isso é profundo demais muito irmã Vitória muito profundo sabe o meu corpo pode estar se disparando mas a alma está perfeita isso é fantástico em relação o diótrefes o que me chama atenção porque a gente fez uma análise a respeito dos pontos negativos dele mas tem um ponto negativo dele que é para a glória do reino também ele não tinha liderança ele queria ser líder ele estava na escuridão fazendo as práticas contrárias mas ele não tinha liderança ele queria se impor como líder pelo menos isso porque já imaginou se ele ainda tivesse liderança mas deixa eu te falar para a irmã apesar de tudo isso mesmo sendo um líder era um mau líder tanto que o versículo 11 que é o versículo áureo que João fala para Gaio é uma advertência para que ele não fosse contaminado pelo comportamento de diótrefes pois é mas ele próprio ele não tinha liderança tanto que no versículo 9 diz isso que ele desejava ser líder mas ele não tinha liderança mas o texto diz irmã Vitória no mesmo verso que ele deseja ser o líder tem o oi na frente ele não queria ser só um líder ele queria ser o líder ele queria estar em destaque mais do que os outros irmã na minha versão assim escrevi alguma coisa a igreja mas de ótrefe que gosta de exercer a primazia né entre eles não nos acolhida aqui não é a questão de eu já que não tem ninguém para liderar eu vou liderar é mais do que isso irmã Vitória é algo negativo mesmo é querer ser e mandar ter primazia ser o primeiro ser reconhecido ser bajulado esse era o comportamento de diótrafes nesse sentido e outra coisa o texto fala que João escreveu uma carta mas parece que ele impediu que essa carta fosse líder da igreja não era um um bom comportamento não não é bom comportamento mas vamos deixar diótrafes né para lá vamos concentrar em Gaio amigo que mais gente hospitaleiro que mais bom era bom era o principal apoiador da obra missionária era o principal apoiador da obra missionária havia missionários itinerantes que seguiam seus caminhos não havia ajuda de missões mundiais nacionais não havia convenção né na época então as pessoas iam na fé para poder fazer o missionário e precisava e precisava e Gaio era aquele que acolhia a pessoa e cuidava da pessoa e tinha missionária que não aceitava ofertas de fora como eu falei antes né de pessoas que não eram crentes ou convertidas iam na fé e Deus usava Gaio para cuidar dessas pessoas Deus usava Gaio para cuidar dessas pessoas irmãos precisa-se imagine aí se não houvesse um Barnabé para cuidar de Paulo nos primeiros anos de convertido imagine nós temos que cuidar um dos outros um dos aspectos de amar é cuidar quem ama cuida quem não cuida não ama por isso viu maridos lá quando fala né lá em texto de Efésios que o marido deve amar a esposa como Cristo a uma igreja ele fala do cuidado diz que ama o seu corpo né cuida dele não faz mal ao corpo então tem que ter este cuidado e Gaio era este homem que cuidava cuidava da obra missionária bem tem Demetrio também que ele faz uma elogio a Demetrio no versículo 12 quanto a Demetrio todos lhe dão testemunho até a própria verdade e nós também damos testemunho e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro tanto Gaio como Demetrio andavam em verdade o que significa para você o que significa para você andar em verdade oi quem falou viver a palavra perfeito minha vitória viver a palavra praticar a palavra agora de forma mais concreta me dê um exemplo de praticar a palavra de ver a palavra para encerrar me dê um exemplo prático de ver a palavra eu quero prático ser dizimista tem gente que acha que dinheiro não tem a ver com espiritualidade está redondamente enganado de outro fizeram avarelo porque pensava só nisso aqui viver o evangelho é ser doador é ser fiel nisso também o que mais alguém falou de um exemplo prático sim me dê um exemplo de um mandamento para obedecer eu quero coisa prática sim a irmã de menina falou outro não me dê na prática do pecado e obedecendo o mandamento de Cristo sim me dê um um pecado praticado para ser o contrário disso perdoar pronto alguém ofendeu não é isso e se você ama vai perdoar ser hospitaleiro receber gente uma igreja acolhedora é a igreja hospitaleira é a igreja hospitaleira nós somos está na claca nós somos uma igreja hospitaleira e temos que exercer essa hospitalidade é prática do novo testamento a a gente não deve desejar o mal de outro então não vou fofocar do outro não é isso essa é a prática essa é a prática finalmente irmãos já deu onze horas nós temos que entender né certo passa o próximo slide que é só uma pergunta eu boto essa frase o que você tem a dizer é aquilo que essa carta falou para você que você de fato deve viver o que você tem a dizer o versículo fala que é o versículo áureo do texto e eu vou repetir amado não é amados mas amado não imites o que é mal se não o que é bom aquele que pratica o bem procede Deus aquele que pratica o mal jamais viu a Deus nós não devemos viver como diótrefe seja questão de liderança seja questão de membresia nós não devemos buscar para nós holofotes a primazia tudo o que fizermos deve ser para glorificar este Deus Todo-Poderoso seja no seu andar no seu falar no seu agir no seu vestir tudo o que você fizer deve ser para a glória de Deus e você deve fazer o que é bom e não o que é mal e deve andar em verdade andar em verdade é praticar aquilo que a Bíblia diz para ser feito nós não devemos ser teóricos ou viver só no falar mas temos que de fato praticar isso me faz lembrar da igreja primitiva que vivia o cristianismo por isso Deus acrescentava pessoas àquela igreja como o pastor Gilão falou hoje pela manhã na reflexão amém irmãos que Deus abençoe em Cristo Jesus no próximo domingo vamos ter Judas e está com você aquelas questões teológicas vai para você e vamos estar juntos Judas Deus nos abençoe vamos ficar de pé vamos orar para esticar as pernas deixar o sangue correr dar mais ânimo para mais uma hora de culto ó Deus todo poderoso graças te damos por esta manhã ó Deus em tua presença e pelo privilégio que temos de ter acesso a tua palavra desejamos e oramos ó Deus que a tua palavra molde o nosso caráter que sigamos o caminho do bem e não do mal ó Senhor Deus que nós também seamos conhecidos como uma igreja hospitaleira uma igreja Deus que cuida da obra missionária uma igreja que não olha para a questão Senhor Deus de posses e bens mas uma igreja que investe em vidas ó Deus que nós possamos ser conhecidos como uma igreja que anda na verdade ó Deus porque todos os membros vão andar na verdade ó Deus eterno abenço as nossas vidas nós oramos em nome de Jesus amém os irmãos podem sentar meus irmãos enquanto a gente estuda a palavra de Deus ficava aqui pensando que nos nossos tempos modernos é tão fácil né a gente ter acesso a bíblia é tão fácil a gente ter acesso um ao outro porque mesmo que a gente não possa visitar a tecnologia facilita tanto para a gente falar e aí quando o João está mandando uma carta dessa corrigindo problemas na igreja numa época que uma carta dessa demorava meses meses para chegar então até chegar a carta os problemas já tinham aumentado muito até ser líder e aí a coisa é muito mais difícil muito mais complicada só milagre de Deus a gente como igreja está sobrevivendo igreja de Cristo Jesus eu quero só fazer algumas comunicações para os irmãos a gente vai encerrar nós temos umas comunicações um momento de comunhão ofertório e a gente encerra então porque a última vez que eu botei os irmãos para se cumprimentar os irmãos já foram embora não para aí eu vou deixar a gente se cumprimentar mas aí você senta que a gente não terminou ainda mas eu queria só pedir aos irmãos o seguinte nós estamos no processo de recadastramento de membros nós temos aí 456 membros no papel nós temos sempre repassado nos grupos da igreja de um link que você em menos de 5 mil se recadastra e aqueles que não tem acesso à internet a irmã Vera ali na nossa recepção tem fichas é só você preencher a ficha e entregar para ela ela encaminha para a secretaria da igreja e a gente providencia o seu recadastramento até hoje agora de manhã que eu saí aqui um pouco estava acessando para ver nós temos 147 membros recadastrados isso aí é o que? corresponde mais ou menos um quarto do nosso hall de membros então só 147 eu peço que o irmão se recadastre nós temos data prevista até o final de março para isso passe o link para alguém ou passe a ficha para alguém nós não queremos tirar ninguém do hall de membros só queremos atualizar os nossos dados também ontem nós reunimos e já definimos o nosso retiro do período de carnaval nosso repib retiro espiritual da primeira igreja batista de 2 a 5 de março primeira semana de março começa no sábado e encerra na terça-feira à noite a Adri Áurea é a nossa responsável pelas inscrições os irmãos podem falar com ela ou podem entrar em contato com a secretaria da igreja espero que até a semana que vem a gente já tenha cartaz e tudo mas já temos todos os detalhes definidos eu quero agradecer os irmãos que nos acompanharam em oração semana passada eu estive em corrente e eu quero agradecer muito os irmãos que cuidaram de tudo aqui e que nos acompanharam em oração a igreja batista de corrente é a primeira igreja batista do nosso estado e eles estão passando um momento sem ter pastor à frente e solicitaram a nossa igreja que liberasse o seu pastor para ajudá-los nesse momento de transição então a nossa igreja aprovou eu ajudá-los e tenho compromisso com eles até dezembro eu espero que antes disso a gente já consiga o pastor para colocar na liderança da igreja eu estou indo com uma parceria da nossa igreja com a igreja de corrente eles estão assumindo as minhas despesas de transporte hospedagem e alimentação apenas isso a nossa igreja a liderança da nossa igreja aprovou que essa era a única coisa que eles teriam que assumir comigo porque a nossa igreja cedendo o pastor para ajudá-los e eu quero agradecer aos irmãos porque a igreja estava celebrando 115 anos de organização nós tivemos o culto de gratidão na quinta-feira dia 10 é o dia da organização da igreja e aí continuamos a celebração no sábado e no domingo porque sexta-feira a gente foi organizar a congregação de Monte Alegre foram dias muito intensos porque os dias que eu passei lá a gente reuniu todos os missionários da igreja orientando todos os missionários da igreja reunimos a diretoria da igreja reunimos todos os diáconos da igreja fizemos o planejamento do ano distribuímos tarefas foram muito intenso o trabalho não dava eu disse na quarta-feira não deu nem pra ver o rio corrente porque era uma reunião atrás da outra tem alguém aqui de testemunha do nosso trabalho lá mas eu louvo a Deus irmãos porque foi um mover de Deus muito grande na igreja muito grande muitos irmãos agradecendo a nossa igreja por liberar o pastor irmãos chorando pastor muito obrigado por tudo que está acontecendo aqui e no domingo à noite no encerramento nós tivemos uma multidão de irmãos na frente se comprometendo com a igreja e com a obra missionária no extremo sul do estado tem duas cidades sem a presença batista duas sebastião barros e santa filomena e eu desafio a igreja lá o ano passado a alcançar essas duas cidades graças a Deus que já tem uma equipe indo a sebastião barros hoje mesmo eu já recebi foto do trabalho de lá ontem e um irmão da igreja comprou dois lotes em sebastião barros para a congregação e nós tivemos 14 irmãos que foram à frente no domingo à noite assumindo o compromisso de levantar 3 mil reais para a gente alugar a casa e botar o missionário em santa filomena estamos fazendo a parceria e eu estou falando estamos irmãos que é a igreja de corrente não é a primeira igreja batista que as vezes eu digo estamos não é a nossa igreja é a igreja de corrente fazendo a parceria com a igreja de alto alegre no parnaíba em alto alegre do parnaíba no maranhão e a igreja de braslândia em brasilia desculpem então em nome de Jesus até julho é o nosso desafio teremos o missionário morando em santa filomena e o trabalho iniciado lá e assim pela graça de Deus não tem mais nenhuma cidade no extremo sul do estado sem a presença batista foi um mover de Deus tem um irmão da igreja de corrente que já foi a santa filomena à procura da casa e ele se tornou o promotor o irmão doca o promotor da obra missionária de santa filomena eu quero agradecer os irmãos em oração porque as orações dos irmãos porque eu percebi claramente como Deus estava movendo todas as situações e as pessoas para a obra ali naquela igreja a a nossa unidade móvel irmãos esteve em Jeromênia como o pastor Augusto falou e eu também agradeço os irmãos que nos acompanharam em oração nós mandamos uma equipe para Jeromênia foi o Henrique como nosso motorista foi o Ricardo como nosso bioquímico a Keren como a nossa odontóloga foi a Carol como nossa pediatra e a Juliana como nossa técnica de enfermagem e eles saíram na madrugada de sexta sexta-feira e ficaram lá atendendo tarde e noite de sexta e ontem e infelizmente na volta chegando e floreando o nosso ônibus quebrou e eles me ligaram estava na estrada o ônibus no prego e pela graça de Deus o Ricardo conseguiu chegar em floreando e eu quero agradecer aos irmãos que nos ajudam a pagar o seguro daquele ônibus é um seguro nós pagamos doze mil reais mas é a Alp mas graças a Deus o Ricardo chegando em floreando conseguiu falar com a seguradora eles mandaram pegar o ônibus lá na estrada trazer para Teresina e eu agradeço o irmão Bené um amigo que a gente tem lá em Floriano que eu liguei para ele e ele disse pastor tem tanto tempo que o senhor não me liga que eu achei que o senhor nem lembrava mais de mim eu disse amigo quando demora para ligar para outro que liga é para pedir eu disse eu preciso de você é urgente disse tem um jovem da nossa igreja Ricardo lá na rodoviária e tem quatro na estrada eu preciso você mande um carro lá pegar o Ricardo e pegar os quatro na estrada trazer para a rodoviária de Floriano para eles pegarem o ônibus e o Bené irmãos largou tudo que estava lá pediu a filha para ir lá pegou todo mundo trouxe meia noite e dez eu estava sendo Uber desse grupo lá na rodoviária e entregando em casa louvado seja Deus todo mundo chegou bem e amanhã a gente providencia o conserto do nosso ônibus eu quero agradecer muito muito as orações dos irmãos e agora sim a gente vai aproveitar e abraçar uns aos outros nós vamos cantar o irmão vai sair do seu lugar dá um abraço no outro irmão dizendo irmão como é bom estarmos juntos na casa do senhor tem um friozinho tão bom hoje aqui que eu encontrei uns dez tomando café ali eu disse terminou a classe disse não pastor porque está muito frio lá ele está tomando café para esquentar então agora você dá um abraço no outro que aí esquenta mais porque abraço faz bem vamos ficar em pé e vamos cantar então e aí a gente dá um abraço um no outro para agradecer esse momento eu vou te ter aqui vim comigo pra começar te conhecer entra na roda e vem comigo só eu feliz que tem amigos aproveitar esse momento lindo cantar somente e fazer amigos sempre a Deus que nos uniu como foi bom te conhecer que bom te conhecer pra mim foi um prazer viver em comunhão amigos mais chegados mais chegados irmãos que bom te conhecer pra mim foi um prazer viver em comunhão amigos mais chegados irmãos que bom te ter aqui comigo dá conversar pra conversar te conhecer entra na roda e vem comigo só eu feliz só eu feliz que tem amigos aproveitar esse momento lindo cantar sorrir cantar sorrir te fazer amigos celebrando a Deus que nos uniu como foi bom te conhecer que bom te conhecer pra mim foi um prazer viver em comunhão amigos mais chegados irmãos que bom te conhecer que bom te conhecer pra mim amigos mais chegados que bom amigos mais chegados que amigos mais chegados que os irmãos podem sentar os irmãos podem sentar nós vamos agora irmãos assistir um pequeno vídeo de um testemunho e eu queria convidar você atentamente assistir esse testemunho bom meu nome é Joana Dark e eu estou aqui pra partilhar com os meus irmãos respeito da experiência maravilhosa que é poder dizimar desde a minha praticamente adolescência eu fui ensinada em casa aqui tudo que a gente ganhava né os bicos que a gente fazia a gente precisava tirar o correspondente ao dízimo e entregar na igreja então desde meus 15 16 anos quando eu já fazia alguma coisa e ganhava alguma coisa eu aprendi a dizimar aprendi também que dízimo não é uma obrigação aprendi que dízimo é adoração que dízimo é traz alegria ao coração e paz se nós retemos o dízimo nós estamos retendo aquilo que não é nosso o dízimo é do Senhor é do Senhor nós não precisamos ficar com nada de ninguém mas principalmente nós não precisamos de ficar com aquilo que o Senhor nos diz pra devolvê-lo não digo pra você que a minha vida foi fácil e que eu não passei por muitas dificuldades eu passei sim mas Deus Deus é tão fiel Deus é tão maravilhoso que Ele retribuiu pra mim tudo aquilo que eu coloquei na mão dEle e que não era meu em dobro triplo quadro eu era muito criticada porque uma vez eu deixei meu bloco de anotação em cima da mesa meu chefe olhou e a primeira coisa que estava escrita acima de todos os outros débito era o dízimo aí ele olhou assim pra mim e disse eu não acredito que vocês entregue um dízimo assim eu entrego o dízimo do bruto passou um tempo aí ele disse deixa eu andar aqui eu não sei se é por causa do dízimo eu não sei se é por causa do dízimo mas tu é muito abençoada eu digo eu sou muito abençoada muito abençoada não é só por causa do dízimo mas é uma promessa há uma promessa na palavra de Deus se eu não vos abrir a janela dos céus não derramar sobre vós bem-sementida então dízimo também é por a obediência respeito de todos em todos os sentidos da vida da gente e eu não dei nenhuma das vezes que eu entreguei o dízimo não foi barganhando não a palavra de Deus é fiel ela se cumpre de uma maneira muito muito natural na vida da gente como deve ser natural entregar o dízimo entregar o dízimo é dizer para o senhor muito obrigada senhor porque o senhor tem sustentado o senhor tem dado infinitamente mais do que tudo que eu te peço e eu espero os pais devem dar esse testemunho para os filhos porque hoje eu ouço dos meus filhos as mesmas coisas Deus tem ajudado a eles muito mas eles tem sido fiéis a Deus neste sentido então o que eu gostaria de dizer para os meus irmãos é que não é você só que vai ser prejudicado porque não entrega o dízimo porque você está ficando com aquilo que não é seu mas o trabalho de Deus é prejudicado porque você não entrega o dízimo eu tenho colocado na minha cabeça cada dia gente a gente não leva nada não fique pensando que esse dinheiro que você retém vai aumentar ou vai trazer para você oportunidade de ter mais porque não acontece isso você sempre vai gastá-lo com coisas que você nem imagina você precisa entender que a fidelidade a Deus é mais do que uma obediência é uma alegria é um prazer e é a adoração que você presta ao Senhor então se você não está entregando o dízimo volte a fazê-lo e receba naturalmente as bênçãos que Deus tem para vocês nós temos colocado irmãos alguns dos nossos irmãos para testemunhar porque ainda temos muita gente que não dizima e eu sei que isso não é questão de ensino bíblico que a maioria dos irmãos que não dizimam conhecem a Bíblia então nós pedimos que alguns irmãos estejam testemunhando para que você que não dizima veja na boca de alguém que faz como é a experiência de fazer isso com Deus como a Jonadá que diz é adoração a nossa igreja só para você entender a gente tem ali no quadro atrás esse envelope branco que você pode colocar a sua oferta dizmo e identificar e tem esses outros envelopes que são para aqueles que regularmente já começam a dizimar se você não tem esse envelope primeira vez que você colocar aqui e anotar o seu nome e o dizmo a tesouraria vai providenciar para você um outro envelope desse que você vai poder encontrar lá pela letra do seu nome dentro desse envelope vermelho tem esse cartão esse cartão tem onde você pode anotar mês a mês dizmos ofertas contribuição do sim missões dos nossos projetos sociais PIB 414 e quando você coloca aqui a nota a tesouraria vai rubricar botar de volta aqui devolver lá no escaninho esse é como o seu recibo se você guarda isso aqui você vai saber quanto você contribuiu anualmente para a igreja tá então é a maneira de você controlar a sua contribuição seja de dizmo seja de ofertas a gente sempre pede que dê preferência de você fazer isso via depósito bancário transferência porque evita da gente movimentar dinheiro na igreja e aí você simplesmente coloca o comprovante dentro do envelope comprovante seja do dizmo oferta com as anotações nesse cartãozinho e a tesouraria então faz os devidos lançamentos naturalmente que aqueles aquelas ofertas aqueles depósitos ou transferências que acontecem na conta sem identificação são lançados como anônimo por isso a gente pede que você identifique então nós vamos agora cantar palácio para Deus e teremos o nosso momento de dedicação de dizmos e ofertas ao Senhor porque amo Tua casa tudo o que eu tenho é Teu tudo o que eu tenho é Teu para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites adorar adorar atitudes adorar com consciência adorar é uma virtude adorar é minha essência para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites adorar adorar trazendo ouro adorar trazendo a prata adorar trazendo tudo para erguer a sua casa um palácio para Deus um palácio para Deus porque amo Tua casa Tua casa faço tudo por amor a Ti minha vida minha casa meu trabalho minhas passas como oferta tudo isso Te entreguei tudo tudo que eu tenho é Teu tudo que eu tenho é Teu para construir para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites adorar adorar com atitude adorar com consciência adorar adorar é uma virtude adorar é a minha essência para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites adorar adorar trazendo ouro adorar trazendo a prata adorar trazendo tudo para erguer a sua casa um palácio para Deus um palácio para Deus um palácio para Deus meus irmãos esse aqui é o pastor Bonifácio pastor Bonifácio já aposentou-se foi pastor muitos anos da igreja de Batista em Alto Parnaímo que eu falei para os irmãos está fazendo parceria com a igreja de Corrente e ele sempre está aqui ali no último banco ele não o conhecia ele fica quietinho lá no último banco aí um dia lá os dois domingos atrás eu fui lá abordei ele e aí ele me disse não sou pastor Bonifácio e eu tive que mandar uma foto para o pastor Helder lá em Brasília nós dois juntos fizemos um selfie uma selfie é feminino é pessoal do inglês é uma selfie e mandei para o pastor Helder que foi ele que batizou o Helder mandou para para o seminário foi para Brasília para dar posse a ele lá e eu fiquei muito feliz ele disse pastor eu sempre estou aqui e eu observo agora ele lá no último banco eu queria que ele orasse aqui encerrando dessa manhã pastor Bonifácio muito obrigado pastor eu conheço quando o senhor era diretor lá no seminário lá em Belém eu tenho um sobrinho que estudou lá hoje é pastor e ele tem uma consideração muito grande com o senhor e eu também né graças a Deus nós estamos lá em Alto Panaíba nós fomos lá primeira vez como evangelista a igreja de Balsas nos mandou em 1974 estamos lá até hoje já com o pastor Emérico já temos um filho que é o pastor Helder e agora já estamos caminhando mais outro filho para o seminário que é o irmão Caio Ivo vocacionado estamos trabalhando com ele no sentido de firmar então a sua vocação e o pastor Helder está nos ajudando também com ele o pastor Helder quer levar para o Brasil acho que vai no Brasil nós estamos reforçando mas é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos sempre nós estamos aqui estou em Teresina constantemente e a igreja minha é essa aqui em Teresina é um prazer muito grande como ele pediu que eu orasse no cerro do culto nós pedimos por gentileza fiquemos todos de pé e vamos agradecer a Deus a benção de estarmos como a igreja primitiva adorando a Deus no primeiro dia da semana por vermos as nossas cabeças na estelação ó Pai do céu agradecidos estamos ó Deus porque a tua igreja se reúne nos modos da igreja primitiva para te adorar em espírito e é verdade agradecemos Senhor pela bênção do pastor dessa igreja agradecemos pela presença do teu povo ó Deus a tua presença nesta cidade na primeira igreja batista de Teresina te pedimos ó Deus pelo teu cérebro que tem a maior responsabilidade com este rebanho que tu abençoe ricamente como são o Espírito Santo dobrada um Espírito de sabedoria Espírito de competência Espírito de capacidade Espírito consolar Espírito Santo para continuar dirigindo o teu povo abençoe o teu povo ó Deus que esta igreja continue sendo um farol de Jesus Cristo nesta cidade nós te pedimos ó Deus no nome de Jesus multiplica o teu povo nesta cidade para que possamos apressar a volta do Senhor Jesus para buscar a tua igreja aqueles que são lavados pelo sangue do poder nós pedimos ó Deus perdão dos nossos pecados não olha para as nossas imperfeições mas contempla nos ó Deus os arcanos da cidade eterna com teu maravilhoso olhar de perdão de luz e de corda e de amor leva-nos em paz para os nossos lados e despensa mais uma vez ó Deus a tua maravilhosa graça no nome santo de Jesus Cristo teu filho o nosso salvador redentor e senhor das nossas vidas amém acertados meus irmãos até a noite irmãos Deus os abençoe